Ouvintes do Café da Manhã, o nosso muito bom dia, estamos aqui mais uma vez para este programa com várias responsabilidades nas Forças Armadas, nas antigas FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, no Governo e na Assembleia Nacional, onde foi Vice-Presidente, no Governo foi Ministro das Obras Públicas, foi Vice-Ministro Sem Pasta para o Processo de Paz, Vice-Ministro da Administração do Território, Governador das províncias de Onza Sul, Luanda e Quando Cubango e Deputado, Cantor nas Horas Vagas e Sou Futebol, não sei se ainda pratica. Nascido a 8 de Julho de 1955 em Calulo, o homem que vai lançar brevemente grandes batalhas e operações militares decisivas em Angola. Está ilibado de uma série de acusações de crimes de corrupção, peculato, entre outros. Estou a falar de Francisco Eugino Lopes Carneiro, a quem dirijo o meu muito bom dia e obrigado por ter aceito o convite para este café da manhã, que surge muito na sequência das últimas informações sobre o lançamento da sua segunda obra, Grandes Batalhas e Operações Decisivas em Angola, a ser lançado esta semana, depois do primeiro que aconteceu também aqui em Luanda, Memórias do Soldado da Pátria. Bom dia, Sr. Eugino Carneiro, fui certo na apresentação. Muito bom dia, Sr. Rodrigues. Fui certo na apresentação? Certo na apresentação. É futebol que não pratica? Agora não, depois do acidente que tive, multidilicóptero, já não tenho, bem-vindo de praticar esporte, porque não posso bater com dureza para o chão, nem saltar, etc. Estou a limitar. Aliás, até engordei, naturalmente, por causa disso. Portanto, tive uma fratura entre ele, três e quatro. Ele um e três, portanto, perdão. E tenho aqui nas costas comigo oito ferrinhos de platina que seguram esse espaço tocado quando da queda de helicóptero. O jogo hoje é outro, não é? O jogo hoje é outro, o jogo é político. É mais fácil ou mais difícil? Não, é mais difícil. Portanto, e tudo obedece às circunstâncias, como sabe. Mas não deixamos de dar a nossa opinião, o nosso contributo, de maneira que o nosso partido continue perene e mantenha-se na linha dos ideais para os quais foi naturalmente constituído. O que é que ele seduz na política? Política é jogo. Portanto, temos que... É uma questão de convicções, não é? E nós aprendemos desde que nos filiamos ao MPLA, em 1974, a defender os seus ideais e a tratar de fazer política, sobretudo implementando o seu programa, quer seja partidário, como seja de governo. E é isso que nos animou ao longo de todos esses anos que servimos, durante quase 49 anos, tanto, quer nas Forças Armadas, na política, como deputado e também na governação, como disse bem, bem, até os nossos dias. Muito embora estejamos fora do quadro da Assembleia ou do Governo, mas não deixamos de estar atentos e ainda, fora necessário, não estaremos disponíveis para dar a nossa contribuição. Vamos falar um pouco mais desenvolvidamente sobre a sua história. Depois que li o seu primeiro livro, fiquei exatamente preenchido de uma série de informações que gostaria que, de facto, algumas delas aqui fossem um pouco mais desenvolvidas. Estou curioso, aliás, como muitas pessoas devem estar curiosas também. Eu quase que vou começar este café da manhã pelo fim. Exatamente, ir buscando elementos do seu último livro. E vou pelas palavras escritas no seu livro, onde diz o seguinte, vou sublinhar. Hoje sou general à custa de muito suor, muitas lágrimas e também o derramamento do meu sangue. Servi a Angola nos campos de batalha pela independência, pela soberania nacional e pela integridade territorial. Fui chamado a desempenhar missões no Governo da República e fiz o melhor de que fui capaz. Sempre com a lealdade, honestidade e respeito pelo povo angolano, cujos interesses sempre defendi e continuo a defender. E acrescenta o poder em democracia é passageiro e quanto mais efêmero, mais forte é o regime democrático. Mas um soldado da pátria, portanto é o que o senhor é pelo título do seu livro, mantém essa condição com a firmeza até a morte, só com os ventos contrários ou defeição. A minha pergunta é, os últimos ventos em Angola lhe são contrários ou defeição? Não, não são contrários. Mas você sabe quando há mudança, o regime não mudou, portanto o partido que governa é o mesmo, é o MPLA, mas os atores são outros. Portanto, nós temos o novo presidente do partido, o novo presidente da República, o novo chefe do Estado, melhor dizendo, e nessa condição ele atua em conformidade com os seus objetivos e com o programa que naturalmente foi sufragado nas eleições e procura naturalmente desenvolvê-lo, implementá-lo. Nós não estamos atualmente na implementação desse programa, mas estamos de fora a observar a sua implementação e naquilo que me diz respeito e também... Como é que o militante fica de fora na implementação de uma estratégia do líder? Não, o líder está a conduzir com uma equipe. Tem uma equipe com quem se reúne, a quem traça orientações e faz com que esse programa seja implementado. Eu não estou nessa equipe. Naturalmente, continuo no comitê central e respondo naquilo que o partido me orientar, no espaço que me der para eu poder trabalhar. Aliás, eu fiz até, devem ter parado, no período das próprias eleições. Tive engajado também no processo de mobilização, enfim, da conquista da confiança dos cidadãos para votarem no MPLA conforme sucedeu. Portanto, estava eu a dizer-lhe, não estou diretamente ligado ao programa, mas acompanho o programa. E naquilo que me diz respeito, conforme dizia, onde o que o meu presidente pedir, eu estou disponível. Aliás, tenho estado disponível para as orientações e para medidas que ele tem desfazadas que sejam feitas. Portanto, eu tenho atuado nesse sentido. Mas pode caracterizar as mudanças que ocorreram dentro do MPLA? Não, não diria como tal. A mudança tem uma nova direção. Nós tínhamos um presidente que dirigiu o partido durante muitos anos, hoje temos outro. Temos um secretariado do partido que não é o mesmo. Temos uma vice-presidente que não é a mesma. Portanto, temos no governo também outros atores, outros jovens que ascenderam a categoria de ministro pelas suas qualidades. Há uma mudança geracional. É geracional, obviamente. E é necessário. Não houve nenhum conflito em relação a essa mudança geracional? Não, não vejo. É evidente que as pessoas... É como tudo. Quando eu vou substituir alguém no governo, numa direção, e troco essas pedras, há aqueles que não gostam e que se sentem blustados, porque já estava lá há muito tempo, queriam permanecer, e eu trato de fazer a minha equipe para conduzir o meu programa. E esse fazer, essa constituição de equipe, se calhar, mas diz que as pessoas sentem que são mais suscetíveis e acabam por não gostar e acham que realmente não está sendo bem feito. Mas eu levo isso... Talvez abdicando de alguma experiência, não? Não, exatamente. Alguma experiência. Exato. Tive 49 anos, todos os dias envolvido na política e na guerra. Portanto, por isso, sei, de forma direta, não é? E sei bem o que é que isso é. Essa mudança na direção do seu partido levantou um tema que é bastante importante, o da corrupção. O senhor foi apanhado no turbilhão desse debate. Como é que sentiu? Entendiu de forma coerente, até correta, porque sempre no programa do MPLA esteve subjacente o combate à corrupção. Agora, portanto, o presidente João Lourenço colocou maior ênfase, deu-lhe maior dinâmica. Mas nunca se deixou de ser abordado internamente, a nível do partido. Portanto, o que aconteceu comigo, aconteceu também com outros, outros com alguma pressão maior e até com processos criminais que resultaram em prisões e detenções. Mas, no meu caso, acho que fez-se justiça. Por isso, sinto-me satisfeito. Como é que geriu esse período? Gino com tranquilidade, aliás, submetido a todo o processo, que é a procuradoria, o tribunal, o período contraditório, até que chegou ao seu desfecho final. Mas o senhor diz aqui, sublime, e volto novamente aos seus escritos no livro, diz Gino, tenho uma vida, um passado e quero ajudar a construir o futuro, o futuro de Angola. Fala da atividade empresarial, da família, das suas propriedades, e termina formulando um voto de que as pessoas sejam tratadas, não sejam espoliadas, não sejam perseguidas, não sejam difamadas e desonradas. Para quem é que manda essa mensagem? Não, falo num sentido genérico. Portanto, hoje, o julgamento faz-se na rua. Portanto, as pessoas nem sequer nos conhecem e falam mal de nós. Falarão bem de nós ou mal de nós aqueles que não conhecem. Mas hoje é... Tornou-se um habitué das redes sociais, divulgam tudo e mais alguma coisa, procurando denegrir a imagem daqueles que, na verdade, deram o melhor de si por Angola. Portanto, o senhor sentiu isso. Ele achou, somos Angola. E eu senti isso, mas entendi, percebi. Por isso faço essa chamada de atenção. Porque ninguém tem o direito de tratar as pessoas do género conforme procuraram fazer. Na rádio ou na televisão, enfim, sem ter a possibilidade de eu poder explicar ou falar. Eu nunca falei. Sem ter defesa? Não, nunca. Eu nunca falei publicamente. Entendi. Portanto, houve denúncias que foram provadas que realmente não tinham sentido. Mas se sentiu-se desconfortável neste período de tempo? É lógico, porque nós temos uma história. Aliás, a Angola foi construída com o sacrifício de muitos de nós. Portanto, e continua esse esforço de construção da pátria. E fica mal, sobretudo quando vemos que as pessoas são denegridas. Não nos conhecem, não sabem. Por essa razão, eu escrevi esse novo livro. Porque o tempo corre a uma velocidade incrível. A nossa memória também se apaga o conhecimento, enfim. E é preciso escrever alguma coisa de maneira que as novas gerações, e não só, compreendam e saibam de onde é que viemos, o que foi preciso fazer, para termos Angola que temos hoje. Acha que é importante produzir essa informação? É. Para a nova geração? Exato, exato. Sente que há algum déficit de informação nos ventos. Não, há um déficit, há um déficit muito grande, muito grande. As pessoas estão um pouco no passado, portanto, não gosto de falar muito do passado, mas lia-se mais do que se lê hoje. Tínhamos vontade de aprender e também cultivarmos, melhorarmos os nossos conhecimentos, não só a nível nacional, mas internacional. Aprendemos muitas vezes a falar da história contemporânea e do mundo em geral, lendo. E, como também escrevemos pouco, há pouca literatura, sobretudo ligado ao nosso passado e ao nosso presente atual. Acha que a literatura sobre a luta de libertação, todo este movimento, seduz a juventude de hoje? Acho que a juventude está mais preocupada com a sua formação e emprego. Mas, para ter formação e emprego, foi preciso construir esse passado. Porque ele tem que saber o que é que o pai dele fez, o que é que os avós, os bisavós fizeram, para que ele pudesse existir e ter identidade. E, por dentro, todo o direito hoje de exigir o que realmente deve. E, para isso, tem que compreender. A guerra que a Angola teve destruiu muito, muita infraestrutura. Você vai precisar de quase 50 anos, se calhar, para repor aquilo que a gente tinha do passado colonial. Não era muito, mas era bastante. Mas eu perguntava se o tema seduz a juventude. O juventude está interessado em saber isso. Porque nós falamos pouco, comunicamos pouco. Talvez há países onde têm passados mais ou menos como o nosso e tratam de todos os dias, no âmbito da educação patriótica, transmitir aos cidadãos e, sobretudo, às juventudes, esse conhecimento, de maneira que o sentimento se impugna, esteja dentro da mentalidade das pessoas. Isso começa até com as Forças Armadas. Quem gostava de ir para a tropa? Você via que as famílias estavam preocupadas em proteger os seus filhos. Significa que o sentimento de nação não estava lá ainda. Era mais importante a família que a nação. E é preciso continuar a desenvolver programas do gênero, no âmbito da comunicacional, de maneira que as pessoas tenham o seu país com orgulho. Se não vejam como mais um elemento que surgiu é do nada. Conforme ele nasceu, tem 20 anos ou 30 anos e acha que no passado era o presente de hoje. Não será porque esse passado não produziu resultados no presente que os jovens esperavam? Não, produziu e tem muitos resultados. Para si, para outros que estão aqui presentes, o que era Angola no passado? Era uma província de Portugal. E hoje aqui é uma nação. Uma nação e com história. Embora com pouca idade em termos de nascimento como república ou nação, mas tem uma história. E aí eu digo, nunca uma organização política fez tanto pelo seu povo em pouco tempo como fez até agora o MPLA. Vejam no mundo, vejam a história, se alguém tem a mesma história que o MPLA. Não tem. Não digo isso por lhes longe alguma, mas é uma realidade. Hoje o partido é criticado de todas as maneiras efetivas. Portanto, as pessoas sentem-se mais à vontade de falar e criticar do que saber, às vezes, a razão do porquê, do porquê que isso não aconteceu, porquê que o emprego está atrasado, porquê que o nível da educação, que tantas vezes é criticado, tem um nível baixo, sobretudo em línguas, a língua portuguesa, que é a língua da comunicação. O que é que nos leva ao conhecimento hoje em Angola? É falando a nossa língua, a língua oficial, que é portuguesa. Portanto, se desprimou para as línguas nacionais, mas ela nos leva ao conhecimento, a língua nacional. Temos que, se não falarmos português, temos que falar francês, temos que falar inglês, porque aí está a literatura, o mundo desenvolveu-se dessa maneira. E nós não podemos ficar perdidos no tempo, agarrado a quimeras, de um passado que é longínquo, mas está presente na nossa comunidade. Em sua opinião, o MPLA hoje seduz a juventude? Tem que seduzir, porque é que não é isso. Tem essa missão, tem essa missão. Os níveis de sedução são altos, baixos? Por isso é que eu digo, nós comunicamos pouco. E o que é perverso, o que não presta, é que aparece a comunicar e a transmitir a juventude. O bom, bem fundado daquilo que a gente faz, é pouco transmitido. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. Isso começa, às vezes, em nossas casas, com os nossos filhos. Nós temos que dialogar mais com eles, e isso falta. Isso tem a ver com valores de família, e nós sentimos que há alguma coisa que não está bem. Não está a funcionar. Não está bem. Então, todos nós, cidadãos, pais de família, somos chamados a contribuir para reverter este quadro que é nefasto e pode levar-nos a uma situação menos boa. General Gino Carneiro, não fossem as circunstâncias, hoje eu estaria provavelmente a conversar com o professor ou com o músico, ou ainda com um desportista profissional. E talvez pelas mesmas circunstâncias, não estaria eu aqui a entrevistá-lo. Quem seria hoje o Gino Carneiro, o filho de Luís Lopes Carneiro e de Maria Carolina Moraes Pinto? Aliás, como você próprio diz, perdemos um grande músico, um excelente cantor, mas ganhamos um general da liberdade. Quem seria Gino Carneiro se não fossem as circunstâncias? Não sei, não sei. Só para lhe dizer uma pergunta também difícil de responder, mas para dizer-lhe que na minha infância nunca tivera passado pela cabeça que ia se habilitar. O meu desejo era formar-me em agronomia, aliás... Mesmo com a profecia do seu pai? Não, pronto, aquilo foi uma profecia do meu pai. Na verdade, o meu destino seguiu um outro caminho. Eu queria ser agronomiado, reparar que nos projetos de família onde nós estávamos envolvidos estamos sempre ligados à terra, para a agricultura, esse tem sido o óbvio familiar, e que tem como origem exatamente esse meu querer do passado. Músico, aprendi a tocar. Meu pai tocava guitarra portuguesa, tem um irmão mais velho que eu também que faleceu muitos anos antes, também era um bom executor de viola. Por essa razão também aprendi a tocar. E na escola tocávamos. Fizemos até um conjunto que percorreu praticamente o Kwanza Sul todo durante o período em que estive a estudar na escola comercial. E hoje, quando nem vejo, pratico. Toco. Quando me pedem, com os amigos, faço sempre o uso da minha voz para agradar, digamos assim, às pessoas que estão comigo. Não seria... Agora, professor, foi circunstancial. Foi uma necessidade que eu tive, porque também me casei cedo, não é? E tinha que, obviamente, trabalhar... Casou com quantos anos? Casei com 18 anos. Um jovem, entre aspas, um miúdo. Não, um homem já feito. Naquela altura, um jovem de 18 anos, era um homem. E que assumia responsabilidades. Hoje, vemos o que é que se passa com a educação que damos até aos nossos filhos, não é? Ainda com 30 e 40 anos, querem viver na casa do pai, não é? Portanto, mas era preciso mostrar alguma coisa e criar também algum conforto à família que eu tinha criado. Portanto, isso permitiu-me trabalhar e estudar também. Mas, depois, acabamos por envolver-nos na Revolução e até os nossos dias, não é? Não seria Higino se não fosse Higino Cravero Lopes, a vir Angola? Não seria Higino? É isso, coincidiu. Portanto, o general Francisco Higino Cravero Lopes foi ao Quansa Norte, foi ao Dondo, onde se encontrou com cidadãos do Quansa Norte, do Quansa Sul e do Malanjo. E, estando aí, nesse encontro, o meu pai tomou conhecimento, que eu tinha nascido, então resolveu dar-me o nome, parte do nome que tinha o Cravero Lopes. E foi aí que ele disse, bem, meu filho vai ser general e presidente de Angola. Do que eu escrevo? Sou general, mas também sou presidente da minha família. Chegou a profecia, está cumprida, é general. É. E presidente da família. Memórias da sua infância em Calú. Muitas. Pronto, eu... Cresci praticamente em Calú, portanto. Entre fazenda, vila, cidade e o campo. Portanto, desde muito novo, estive a viver na antiga fazenda longa, que era da famosa benemérita Madame Berman. Lá cresci com muita gente. Pessoas que estão ainda em vida e partilham comigo o nosso dia a dia, por causa dessa amizade do passado. Ela era de origem alemã, não é? Era. Madame Berman. Berman era o marido também, é o nome do marido. Ela tinha vindo da Tanzânia. Todos os filhos alemães que entraram, sobretudo, como eu escrevo aí no livro também, a maior presença alemã em Angola estava exatamente no Libolo. Estava aí em Calú, no Luat, na Cabuta, no Kisong, etc. Também de Alakashib, no passado. Ou a Kibala, fazia parte, era o Libolo, não é? Kibala, Moussende, tudo isso era Libolo. Kisama, tudo era Libolo, no passado. Até 1932, mais ou menos, que as coisas se alteraram. A partir de 1923, dentro do Calú, houve a pacificação do território. Aí, então, pronto. E por portarias múltiplas que o governo português foi fazendo, então dividiu esses territórios que hoje são municípios, tanto separando-os do Libolo. Mas, como eu tinha dizendo, cresci no Longa, fiz a minha quarta classe no Luat, numa escola que ainda lá está, e que todos os anos temos sempre o condão de mandar pintar. Agora até vamos ver se damos umas carteiras para... Estivemos lá no outro dia, ficamos muito tristes com o cenário. Por acaso, até fui com uma colega, que também estudou comigo nessa mesma escola, irmã do falecido Florindo Ramos. Sabe quem é o Florindo Ramos? Da TPA. Ah, não sei se. Faleceu ano passado. Florindo também foi meu colega de escola. Estou lá. E os irmãos estão aí. O Juca, que é mais velho, havia outros ainda mais velhos que eles, o Amável, que também já faleceu. E é com eles que, naturalmente, sobretudo, encontramos. Há 40 anos que não nos víamos assim, no dia a dia, hoje passamos a encontrá-los. E ainda se lembra das expressões da orelha do professor Rafael? Ah, como não? Além de bater, não só com a palmatória, que tinha furos, não é? Mas também usava uma corrente, que ele prendia o seu relógio, também nos dava com essa corrente. Portanto, com ele aprendia a cantar, que ele também tocava o órgão da igreja, da missão católica. Portanto, tempos de infância. Do ponto de vista do desenvolvimento, como era Calulo? Calulo, na verdade, no passado, foi sempre um ponto, uma central logística. Porque à volta dela estavam as grandes fazendas de café. e aí, de fato, aquilo que mais tarde, nos nossos dias, pude comprovar também, pelo conhecimento que hoje tenho, grande parte das infraestruturas podiam ter sido desenvolvidas na cidade, foram desenvolvidas nas fazendas. Aliás, falando da minha própria fazenda, onde produzimos café, fazenda tem escola, tem hospital, tem tudo lá isso. e outras também tinham, o caso da Fazenda Longa, que tinha mais de 15 mil trabalhadores, até caminho de ferro tinha, naquela altura, para o transporte em vagonetas do Cisal. Portanto, e Calulo era o centro onde vinha a abastecer-se. Os finais de semana, um encontro do final de semana para ir ao clube, ao baile, aos matinês dançantes, ou quando chegasse um grupo teatral, ou um circo, o circo mariano, que era muito frequente, que aparecia lá, em Calulo. Mas daí, surgiram muitas boas. O que era a principal produção? Era o café? Era o café. Calulo, a principal produção era o café. E o palma, o olho de palma. A cultura da mandioca e do milho, portanto, mandioca era o que mais se produzia naquele tempo. Mas hoje, por força do entrosamento e da migração de famílias do Pronaldo Central, que vieram muitos para trabalhar para as roças de café, hoje produz-se muito milho também. Se calhar, muito mais milho hoje até do que... Havia contratados. Havia as fazendas. contratados. Havia contratados. À volta de Calulo, estavam mais de 250 fazendas de café, grandes fazendas, de angolanos, de portugueses e alemães. Como é que os alemães chegam a Calulo? Hã? Como é que os alemães chegam a Calulo? Eles chegam praticamente nos anos 20. Portanto, muitos deles vieram da Tanzânia. Como tinha havido guerra entre os alemães e os portugueses e depois com os ingleses na fronteira da Angola, a nossa fronteira do Cunano só foi definida praticamente em 1915, quando os alemães tiveram que assinar a rendição diante do general Bota, que era inglês e comandou as tropas aí. A guerra terminou aí e muitos deles que participaram dessa guerra conheciam um pouco daquilo que era a África e, sobretudo, a Angola. voltaram à terra de origem e lá, então, eles daram contactos com o governo português e assim vieram parar. Preferencialmente naquela região. Naquela região. E Portugal escolheu aquela região que tinha acabado de ser pacificada porque o Libolo, como tal, de 1649, Portugal quis ocupar aquele espaço e nunca o conseguiu de facto porque houve resistência da ginga. Os jagas da linha de Arranjinha são todas daí, das aldeias do Golungo, do Mocongo. Os soberanos destas aldeias eram, digamos assim, o terror dos portugueses que queriam colonizar tanto aquela região estando pacificada porque transferiram até a população fundaram o Cacoaco. Os do Libolo vieram fundar o Cacoaco. Tiraram daí de fazer a agricultura para pôr-los a pescar. E é assim que, tanto os alemães perante esta facilidade que o governo português deu, eles acabam por vir e situam-se naturalmente aí. E desenvolveram trouxeram a tecnologia para o campo. trabalharam especificamente no algodão e também com, e aqui abro um parêntese para dar uma informação, portanto, o Boscopan, o medicamento Boscopan é originário da planta medicinal produzida no Libolo, portanto, na fazenda Gango. Aí fica entre, próximo do Luat, entre o Longolo, antes do Longolo, tem uma fazenda Gango, onde saiu o primeiro produto que era enviado para a Alemanha e que deu lugar ao Boscopan. portanto, não há conhecimento em relação a isso. Não, ainda, olha, curiosamente, há dias parei lá neste sítio para saber um bocado do permonólogo, porque até mandei cortar um ramo desta planta para ver qual era, como é que se podiam trabalhar as sementes e ver se elas podiam ser lançadas à terra só para conhecimento. E ele veio, hoje estão lá na minha fazenda, vamos lá ver se aquilo germina, mas lá no Gango tem. E os cidadãos, os cidadãos mais velhos, os anciãos aí da aldeia, trabalharam aí nessa cultura. A sua vida passa pela Gabela e depois pelo Sumo, portanto, essa sua juventude? Sim, aí, porque era o circuito quando terminei a escola comercial, era preciso fazer o acesso à universidade, portanto, os anos do instituto. E isso era dado no Sumo, então, por isso, Calulo ia para lá. Estando lá, porque tinha poucas disciplinas durante a semana, então, concorri para dar aulas e dava aulas, mas não sei por carga de água, acho que o pessoal também não gostava muito de mim, achavam que era rebelde demais e do momento que eu transferi para o Leste, por isso é que eu fui parar ao Dá-la, porque eu quis pedir transferência, dava aulas aí no Sumo, do momento para outra coisa. Foi lá que tomou contato com o MPLA? com quantos anos tinha quantos anos? Tinha 19 anos. 19 anos. Eu, o Quatacanau, o Norberto, o Quatacanau, e aí mesmo, tanto que tínhamos também, depois acabou de se criar o Centro de Instrução do Casais, para onde foi designado hoje o General José de Matos, o Cílio e Velho, para diretor do Centro, e por lá passaram todos esses jovens, muitos jovens. Estamos em que anos? 75, 74, 75? Estamos a falar em 74. 74. Portanto, aí, por decisão também do delegado do MPLA, nosso velho, querido e saudoso Maçul Gacota, criou-se a primeira delegação do MPLA no Dá-la, onde o Norberto trabalhava na administração municipal, era funcionário, e, fundamos o comitê, ele era o coordenador e eu o adjunto. Enfim, aí começa a história toda. Tiveram alguma influência da região leste, da guerrilla da região leste? Não, porque, no fundo, em 74, praticamente, com o 25 de abril, as guerras que ocorreram depois já foi combates entre os guerrilheiros e a FNLA, quer em Saurimo, quer no Luena, quer mesmo aí no Dá-la, e depois também com a presença que se viviu dos sul-africanos que entraram pelo Planalto Central para o leste, tanto para tomar a região das Lundas e trabalhar para ver se desenvolveu o sonho que tinha sido dos alemães de dividir a Angola ao meio e também por interesse que havia da potência colonial portuguesa e conjuntamente com os interesses do Mubutu e também dos Estados Unidos, aí surgiram os combates do Luena que eu... Onde é que faz a instrução militar? A instrução militar faço na Kibala, da Kibala, portanto, com um grupo de comandos, portanto, de oficiais que eram comandos e formou-se aí, então, duas unidades que tiveram a participar também na luta aí da Kibala, já na altura com os sul-africanos. Nessa altura estamos em... Dias... Estamos em novembro de 75, não? Antes de novembro de 75. Não, muito antes de novembro de 75. Muito antes de novembro de 75. Portanto, e mesmo depois, antes de... Antes de... De novembro de 75, já estávamos envolvidos nas querelas com a UNITA e com o pessoal, mas depois com os sul-africanos que entraram pelo sul e tinham como ponto de passagem a cela pelo Ebo, aí houve os confrontos porque o EMP lá ficou confinado. A Kibala, portanto, e essa frente na altura era comandada pelo capitão Zé Maria, portanto, que era chefe do conhecimento do Estado-Majeral. Aí onde é que eu o conheci também? Numa noite, lá, então, ainda era soldado, não é? Era a Kibala, tínhamos a região de Malanjo e cá embaixo a parte norte que vem do dono de Paluanda e confinados depois o Kifangonde com o avanço com os mercenários, os airenses, a tropa azairense e também do Santos e Castro tentaram, e com a ajuda também dos sul-africanos que introduziram aqui os D-130, os D-140 do apoio da artilharia, portanto, os sul-africanos chegaram até até a ponte do Kev, portanto, tomaram o sumo, vieram lá desde a Willa, entraram pelo Lubango, passaram pelo Benguela, chegaram ao sumo e só não passaram do sumo para cá porque destruímos a ponte, portanto, eles estavam no Evo, esses combates do Evo ocorrem já praticamente quando até o Argoejo aciona a mina 12 dias depois do já da proclamação da independência. Onde é que está no dia da proclamação da independência? No dia da proclamação da independência? Onde é que está? Eu estou na Kibala. Estou na Kibala. Como é que vocês viveram esse dia? Os jovens? Não, não, tanto. por alguma coisa os nossos antepassados, os nacionalistas e os guerrilheiros que vieram da mata, não é? E que hoje todos nós conhecemos é uma grande felicidade, passámos a ter identidade própria. Quando é que começa a assumir responsabilidade dentro das Forças Armadas? Assumo, é assim, depois com a chegada do Arguejo, do Raul Dias de Arguejo que vem da Guiné. ele participou até no apoio à proclamação da independência da Guiné. Ele vem para cá e vem com a missão de abrir centros de formação, de instrução para formar 16 unidades das FAPLA. e eu sou retirado desta unidade que estava aí na Kibala para o centro de instituição Raul Dias Arguejo que se fundou e que passou a ter o seu nome depois da morte dele. Criamos aí a primeira unidade de um batalhão internacionalista. No Kwanza-Sul. No Kwanza-Sul. Na Kwanza-Sul. Na Kwanza-Sul. Na Kwanza-Sul. Aí cria-se a primeira unidade com mais de 800 pessoas. E nessa unidade eu assumo a chefia daquilo que era a artilharia dessa unidade. E depois avança para o Sul, para o Ambo, para o Bié, para o Kwanza-Sul. No Kwanza-Sul. No Kwanza-Sul. Enfim. E daí naturalmente pelo nível de formação também que tinha minha própria entrega a nível da estrutura militar que o comandante acabou por sair. Portanto, eu assumi a liderança do batalhão. Mais tarde fui promovido a chefe do reconhecimento do comando de setor. Foi chefe do reconhecimento também da quarta região por algum tempo. Depois daí eu estava a realizar uma operação em Cangumbe por ordem do presidente Neto. Portanto, sai do Kwanza-Sul para o leste novamente. Não, estou a falar do Ambo e do Bié. Do Ambo e do Bié. Portanto, aí o ministro de Carreira à visita ao Luena mandou-me chamar e dar-me a conhecer que o presidente Augustinete tinha-me nomeado para fazer parte do Estado Maior Senão das FAPLA. Eu tinha 23 anos. Portanto, estamos a falar em 76, 77, por aí. 76. É, 77, 78, praticamente em 78 já. Porque em 77 eu estava aqui como chefe de operações da direção de unidades especiais chamada de IUE. Depois deram-lhe o nome de luta contra bandidos, LCB, nome dado pelos cubanos, as pessoas cubanas. E estando em missão lá, então, conhecemos essa missão para vir para aqui, assumi essa responsabilidade, comandei durante muito tempo essa estrutura e a partir de 81, 80, tanto, praticamente assumimos a direção de operações do Estado do Estado. Mas em 77 faz parte do grupo também que travou o fraccionismo. Exato. Tinha sido transferido para Luanda nessa altura. Até vivia no Cruzeiro. Como é que foi esse dia, em 27 de maio? É um dia, aliás, saímos do... Eu ia sair de casa e começaram... Fomos alertados da confusão, então, tive que trocar de roupa, saí de... já vestido a civil, lá para o Estado do Meio General, onde consegui depois fardar-me aí mesmo. E pronto, perante o quadro que se tinha criado, então, recebemos ordens para com o BRDM e tomar conta da rádio e desafogar aquela pressão que havia sobre a própria Rádio Nacional. Vocês sabiam o que é que estava a acontecer? Sabíamos. Sabíamos. Tinham informação? Não, porque aí estava o General Chieto, estava o Ico Carreira também lá connosco no Estado do Meio General. Mas tinham a ideia do histórico dos acontecimentos? Ou seja, nós tínhamos alguns dados, porque, estando no BIER, já fomos sentindo naquela altura que alguma coisa não estava bem. E havia agitação dentro das tropas, portanto, unidades que se revelavam, haviam problemas de natureza logística. Faltava logística. Para criar mesmo dificuldades, algum descontentamento. Eu recordo-me da unidade do Camaqueto que tinha vindo até do regimento presidencial e que pusemos em Camacupa nessa altura. Onde estava o Gugu? Hoje o almirante Gugu era comissário. O Gugu foi amarrado lá pelos soldados. Portanto, este que era comandante da Marinha, hoje é embaixador, fomos sentindo que alguma perturbação. E, lógico, no Estado Maior mais conhecimento acabamos e tendo que deu origem a que também nos posicionássemos. O Estado Maior foi afetado também pelo frucionismo? Foi. Os níveis de... Então, se o monstro era adjunto do General de Cieto, o Chefe de Estado do Estado do Estado do Estado. Ele tinha dois. Tinha o comandante Bula e ele. Aliás, eu estava presente quando falecido comandante Carreira, ele deu voz de prisão. Ele estava lá no gabinete conosco. Portanto, ele era o líder. Como é que foi esse momento? Tinha que se render as evidências porque das pessoas que naturalmente foram detidas apontaram indiretamente o seu nome. É evidente que resolvemos o problema que ele anda e depois recebemos a missão do presidente Neto para perseguir o grupo do Bagé, do Bacal, do Luís dos Passos e também do próprio Nito Alves foram para o Norte e aí onde naturalmente fomos também capturá-lo. Aliás, eu aqui trouxe o Nito Alves para a Luanda. Como é que ele reagiu à captura? Eu estava na Palmeira e fingia que era um trepeiro. Depois ele disse ah, o Camar de Gino não fiz nada, não prendam, não façam isso, você não tem que justificar a minha eu vou levá-lo. estamos aqui por si. Se não tivesse feito mal não estava aqui, não é? Mas, pronto, são coisas que fazem parte do passado triste da história do nosso país. Qual é o clima que se vivia? Portanto, é um pouco mesmo para fazer-se um pouco de história. Qual é o clima que se vivia? O que é que o 27 de maio produziu para Angola? Produziu? É desgraça. Desgraça. que no meio de como diria, melhor dizendo, de tanta gente inocente que acabou por ser morta, às vezes por vingança de alguns que não gostavam desse ou daquele também acabaram por implicá-los. Aliás, é aquela história de se conhece e, portanto, não gostaria de estar a perdéssemos tempo para falar de isso. Nessa altura, nessa altura em 77... Havia muita gente que não devia. Nessa altura em 77 do ponto de vista militar, Angola como é que estava? A UNITA tinha sido... Nós tínhamos, os sul-africanos já tinham sido. Tínhamos sido. Ainda havia querelas no norte com o Elna. Portanto, depois, através da política de clemência, o presidente Agostinho Neto encontrou a solução para resolver o problema das forças do Elna. Mesmo depois da batalha do Kifangondo, o Elna continuou a existir? Sim. Continuou no norte. Sim, no norte. No norte. No norte. Continuou a existir. Por isso é que é uma política de clemência. Portanto, eles também não iam a lado nenhum, porque não tinham apoio, que tiveram no passado, que deram origem a quem fosse uma hipotética força poderosa, porque tinham atrás de si também Mobutu, que também estava interessado. Aliás, a família de Mobutu nesse período de 75, quando é que vinha? Vinha para as praias aí da Luanda. Portanto, e o sonho dele era fazer o grande Zaire. Para isso, precisava de tomar Cabinda, tomar o Zaire e o Ijo, de maneira a ficar com essa parte norte. E os sul-africanos procuraram ajudar a UNIT, e não só, queriam partir Angola ao meio, tanto pelo Kwanza, para dar território para o Sabim, para poder governar. quando este novo livro vai detalhar isso tudo, o que eu me estou a referir, de maneira que compreendamos a razão do porquê de tudo isso e as consequências que deram lugar a todos estes anos de guerra no nosso país. Qual é a relação que manteve com os cubanos? A estreita, porque comecei a lidar com eles exatamente quando formamos o Batalhão Internacionalista. Portanto, recebemos 13 assessores cubanos que ao longo de meses e anos estiveram comigo e depois já em outras funções também tive assessores cubanos, tive assessores soviéticos na época, também tinha um para luta de guerrilha, outra para as unidades convencionais, portanto, era assim. Os cubanos foram realmente decisivos. Não fosse Cuba, qual seria o desfecho da Revolução em gol? Nós não tínhamos tanto. Parafraseando, falci de carreira, o MPLA tinha-se tantos, 600 guerrilheiros. Portanto, o resto eram outros, pessoal, funcionários, de apoio, etc. mas Guerreiro por si só eram poucos e logicamente não tinha condição para fazer frente à investida de forças estrangeiras e nacionais, portanto, que se criaram dos movimentos no nosso país. Portanto, Cuba interviu no momento certo quando lançou a Operação Carlota, e se permitiu chegar a 400 e tal cubanos, 408, que chegaram a 480, se o número não me falha, que acabaram por, na base da especialidade, formar centros de instrução e também apoiar as tropas que estavam já em contenda com os adversários na época. Mas concorreu para ajudar, apoiar o MPLA, sobretudo, na Esfatla, os jovens que tinham pertencido ao exército português angolanos, que se filiaram logo ao MPLA. Vários estavam aí, só sido Chico Zé, por exemplo, Aragão, Juiz, Nandó, Zé Maria, muitos, muitos jovens que acabaram por dar o corpo ao manifesto em nome dos ideais do MPLA. E assim foi possível fazer crescer naturalmente a Esfatla. Nessa altura, a Esfatla, portanto, o governo de Angola, também apoiou o ANC e a SUAP, que estavam, pois as tropas, muitas delas estavam no interior de Angola, mesmo aqui bem próximo em Calulo, não é? Sim, é o que eu descrevo até no primeiro livro, portanto, nós tivemos gente da SUAP em território angolano, inicialmente estavam em Cacinga, que foram em 83 e depois em 85 foram seletivamente, houve um massacre de Cacinga, para recordar disso, e por essa razão trouxemos-nos para para o Libolo, um lugar onde a aviação sul-africana não tinha possibilidade de bombardear, portanto, penetrar no nosso país facilmente com os radares que nós tínhamos, nós detetávamos e depois havia também a ação, digamos, da artilleria da defesa antiaérea e também da nossa aviação, ficaram aí, mas tínhamos a SUAPA também, tínhamos no Kitesh, tínhamos também no Ecapanda, a SUAPA, todos esses, no fundo, foi o MPLA o único que acolheu esses dois movimentos, eles também estiveram na Zâmbia, estiveram no Moçambique, mas os sul-africanos pressionaram e eles acabaram por ser corridos de lá, mas a Angola não virou, portanto, o MPLA não virou as costas esses movimentos nacionalistas, portanto, não virou. Até que nós, com eles, conquistamos a independência da Namíbia, houve alteração da antiga Arrodésia, tanto a própria Zimbábue, e acabou-se também com a Partei. O Partei. O Partei termina exatamente quando? No dia 28 de agosto de 1988, exatamente no dia do aniversário do falecido presidente José Eduardo dos Santos. Há reconhecimento na África do Sul por este empenho de Angola? Há reconhecimento. África do Sul, Namíbia, Zimbábue, há reconhecimento. Ah, sim. E como é que explica algum desamor, aparentemente isto para a opinião pública angolana, algum desamor entre Mandela e José Eduardo dos Santos, parece que havia aí algum espaço de sincente? É mais um problema de personalidade. Portanto, eu posso dizer, porque estive em dois encontros de chefes de Estado, em que o presidente Mandela não foi cortês, o presidente José Eduardo, aqui mesmo, até no Hotel Presidente. Chamou de garoto, de miúdo, o presidente José Eduardo. Obviamente que a reação não foi agradável, não é? E outro foi nas Ilhas de Maurício. Portanto, por causa da guerra que decorria no Congo, que dá-se o nosso apoio também ao presidente Kabilá. Quase houve até confronto físico entre o presidente Ovéreo e Museveni com o próprio Kabilá. E como não estávamos a apoiar com unidades conjuntamente com o Zimbama, Mandela também não estava de acordo com essas nossas pressões. Enfim, portanto, era uma pessoa que tinha ficado muito tempo na cadeia, estava muito longe da política que realmente ocorria a nível dos países da linha da frente. A linha da frente. E ele, parece que tinha simpatias por o João da Estrela Bíblia. Não, portanto, o que eu vou dizer, pronto, espero que não se ofendam, mas ele estimulou alguma coisa contra as questões raciais aqui no nosso país, junto de Sabim. E nós chegámos a ler uma ata das Nações Unidas nesse sentido. Isso tudo criou algum desconforto com o presidente, por tudo quanto fizemos, pelo ANC e pela SUAP, não é? E sobretudo por ele, porque ele é liberto, com base na derrota que os sul-africanos têm no Quinto Carval, lá no Triângulo do Tumbo, que reconhecem essa derrota, das perdas que tiveram, não conseguiram justificar, como é que iriam justificar juntos os cidadãos sul-africanos. e, no dia 28, reúnem-se para acabar com a partida, aceitar a implementação da Resolução 435, não é? E também libertar Nelson Mandela, por força disso. Aliás, por essa razão, Nelson Mandela, depois liberta a sua primeira viagem, não foi assim, até foi um grande comício que fez aí no 1º de maio com o presidente falecido José Eduardo Santos. Acho que faltou alguma modéstia da parte... Da parte do... Da parte do... Então, os homens são sensíveis, as pessoas são sensíveis. E alguma coisa terá tocado. A morte da Cuxinete impactou na vida angolana, em 70... Lógico. Então, não se perde um presidente que conduziu toda uma hipopeia, não é? De um momento para o outro, como aconteceu. Houve alguma desorientação? Não diria a desorientação. Havia a firmeza da liderança. Por isso é que facilmente se encontrou um substituto. E as coisas continuaram. Portanto, não houve instabilidade. Havia um receio, porque quando se perde o líder, como é que vai ser? Como é que vamos ser conduzidos? Será a mesma coisa? O que é certo é que se encontrou uma pessoa que foi firme, fez jus àquilo que herdou, dos conhecimentos que eu tinha, até trabalhado com o presidente Neto, e nos conduziu, conduziu o país até 2017. Falar de Gino Carneiro é falar de um negociador. das negociações em que participou, qual lhe pareceu a mais difícil? A mais difícil foi mesmo com o Sabino, porque Jonas Sabino tanto concordava agora connosco, e logo virássemos às costas, fazia outra coisa. O encontro do Luena, como é que foi? O encontro do Luena, portanto, o Luena estava acercado, eu nessa altura... 45 dias? Sim, eu estava à frente do Estado de Mãe, o Jornal, o Jornal estava ausente, eu também era o substituto dele, e também o presidente Zé Eduardo tinha exerado um despacho em que eu passava a ser também com a adjetória do ministro da Defesa, Pedro Alec. Portanto, tinha a liberdade do movimento e também da ação, muito embora obtecesse, obviamente, as ordens do... Eu tinha o posto de comando em Saurimo, nessa altura, então decidiram ir ao Luena, arriscar ir ao Luena e entrar no Luena, porque precisávamos conhecer exatamente qual era a situação. E em 12 helicópteros partimos para lá, obviamente que a UNITA percebeu-se da aterragem dos helicópteros e imediatamente começou a flagelar e dei ordem para os helicópteros de retirarem e voltarem para Saurimo. E eu fiquei lá. Fiquei lá uns dias para tomar conhecimento da situação. Era o comandante da região, o tenente-geral Neco, e estava comendo também um adjunto meu que eu tinha mandado para lá, que era o falecido de Sajar, que depois passou a ser também chefe de Estado-Mengeral, depois da saída do Armando da Cruz dentro. e numa das visitas a uma das posições acabámos por ir à rádio local. E ao tentar se comunicar com o Luanda, apareceu na linha o hoje, o general Mackenzie, que era o chefe das comunicações. Da UNITA. primeiro ameaçaram o Paulo Caúilo. Ficou com medo no primeiro contato. E depois comunicou-me o que tinha havido e acabámos por ir lá. Eu, nessa altura, também estava com o William Toné. E estavam outros. Tinha o Benjamin Formigo, tinha a Luísa Rogério, tinha a Luísa Ribeiro, da Lusa. Portanto, aí... Mas pronto, aí acabou por se falar. Portanto, falamos com... Troquei impressões com o Ben-Ben, portanto, pela rádio. Porque as forças estavam interpretadas. Qualquer movimento de um de outro morria. Ou acionava a mina ou tinha confronto direto. E praticamente sabíamos que já estava fixada a data da assinatura dos acordos de Bicés, que era para 31 de maio. e nós estávamos a 15 de maio. Mas o objetivo da UNIT era tomar o Luena. Para poder sair de avião do Luena, do capital. Eu bem saí do mato. Saí de uma cidade para Lisboa. Tanto que não conseguiu. Pronto. Hoje temos falado entre nós. Eu voltei a Saurimo. Falei com o presidente Zé Eduardo e com o ministro Pedalé na altura. deram uma autorização de organizar esse encontro que ocorreu lá. Referimos o local do encontro, com quantas pessoas cada um se devia deslocar. E assim ocorreu. Portanto, aí começámos a tratar da sensação de facto das hostilidades a partir desse dia. Nessa altura vocês já tinham concluído que era impossível vencer essa guerra pela guerra? Não, porque o diálogo esteve sempre presente, porque eu recordo e pronto, nós tínhamos, eu tinha vindo também da União Soviética em 80, em finais de 88, em 89. Estando lá, portanto, nós fomos aliar a prática ao conhecimento teórico. Portanto, saímos da tática, da arte operativa para falar de estratégia. Hoje já tentamos falar da geopolítica também. Vejo os problemas que estão a ocorrer aí com o Coran e a Rússia têm esse elemento. E então, achávamos que era necessário, porque no fundo o recrutamento que ocorria para, quer para as fileiras das forças da Unita ou quer para as FAP, eram das mesmas famílias ambulantes. Então, o que estava a ver era o extermínio da população angolana. Era preciso encontrar o meio termo. E esse meio termo foi o diálogo. É evidente que quando foi da independência da Namíbia, portanto, os americanos contactaram o presidente Eduardo, porque tinha ocorrido aquela derrota dos sul-africanos no no Quinto Carnaval, eles próprios já se tinham retirado do território e achavam que, portanto, a Unita estava aí e essa era um párea, não tinha um caminho. Então, pediram para dar a mão e a mão encontrada foi naturalmente promover a negociação. Quando é que descobrem que a outra parte não estava num diálogo sincero? Não, por as coisas que faziam. ou seja, tudo o quanto se acordou, ele violou. Portanto, vou dar um caso de Marzena, não vou falar já de Misesse, que depois tivemos aquelas confrontações todas aqui em 92. Mas mesmo veja a questão do protocolo Lusaka. Depois do assinado, ele rompeu o protocolo seis dias depois. Fez uma reunião lá em Conclave onde estava para dar o dito por não dito. Até prendeu o homem que ele mandou assinar o acordo, de Marambacola. O governo nunca teve... Guardou tropas, guardou as unidades principais... O governo nunca teve um plano B? Nunca teve um plano B? Não, nunca tivemos um plano B. Tanto é assim que em 91 e 92 as fábulas foram desmobilizadas e quando ocorreram as eleições as fábulas tinham apenas 9% de unidades operacionais criadas, constituídas. Mas tinha uma força temível que eram os antimotins. Era temível? Não, temível porque depois mobilizamos outros militares que fortaleceram a polícia e fortaleceram também estas forças. Senão tínhamos perdido o controle de tudo. E ele próprio, não sei se leva aí no livro, chegou ao ponto de falar com os americanos diz bem, este é o momento crucial de eu introduzir agora as tropas aqui para tomar porque as fábulas estão desmobilizadas. Então foi desaconselhado. Portanto, a ideia, nessa aí a ideia do golpe de Estado. Exato. E isso foi desaconselhado e o que deu origem depois a toda essa distribuição que a gente observou no Ambo, no Vieira, no Quasar Norte, no Ije, no Gage, no Zaire, tudo isso, porque tinha forças intactas, aquelas que mandou para constituir as fábulas. Não eram os verdadeiros soldados. Então os americanos tinham uma pré-informação sobre essa intenção do golpe? Não sabiam. Sabiam? Sabiam, mas não disseram, portanto pactuaram. Obviamente, não deram luz verde para ele avançar, mas na verdade sabiam. Aliás, se for ler o livro de John Beckembau, lá no sul-africano, que até foi o que comandou os batalhões, batalhão búfala, e foi o que treinou as primeiras tropas para a Unita, ele escreve tudo isso, detalha tudo isso, denuncia tudo isso, até os roubos dos diamantes, a droga que era comercializada na jamba, tudo isso, a questão do marfim, dos elefantes, e está aí. Não somos nós que escrevemos, são aqueles que estavam juntos que escreveram. Vocês levaram... Nós tratávamos de trazer para o nosso livro muitas dessas passagens para, portanto, dar a conhecer também. Vocês levaram muito tempo em Lusaca, e das vindas para Lusaca? Nove meses. Nove meses? Nove meses. Nove meses também, porque a Unita negociou sempre com táticas. Dava na mesa negociações, mas na frente militar tratava de querer conquistar posições. E nós também precisávamos de assinar o protocolo para pressionar a negociação. Para pressionar em força. Por isso é que, hoje, eu posso dizer, eu tinha no meu quarto um rádio criptado, que falava todos os dias com o gerão João do Matos. E ele dizia, aguenta um bocado que eu preciso chegar ao ponto tal. E esse jogo de cintura política, às vezes, a gente já tinha a formulação do ponto acordado, e no dia seguinte a gente aparecia, põe mais uma vírgula, demorava o sentido da palavra, mais discussão, etc. para dar tempo àquilo. Isso permitiu colocá-los fora, portanto, do âmbito, do bailunto. Sabíamos, já foi para o bailunto, mas pediu, com o pedido que ele fez ao presidente José Eduardo, quando nos transmitiu, precisava de trabalhar, mas para receber de regações, tinha que estar num sítio, portanto, numa cidade, num local onde pudesse trabalhar e não na mata. Isso é que se facilitou a ficar lá, senão estava mesmo na mata. Também havia dificuldade depois das Nações Unidas, da Troika e dos próprios, enquanto governo, subscritores do acordo, de podermos falar. Tínhamos que ir a um lugar onde permitisse chegar de viatura ou de avião para poder conversar. Quais são os fatores que terão permitido aquele frágil acordo de 91? Quais foram os fatores internos ou externos que terão... O MSS? Sim. Era a missão do Sabib. Era a missão despedida. Então, na cabeça, ele tinha condição, primeiro, de ganhar as eleições. Fizeram uma avaliação negativa. das circunstâncias que vivíamos na época. Isso apoiado também por uma grande franja de políticos portugueses. Como é o caso do Jair Mugueira Pinto e outros, que era seu consultor. Enfim, aí é onde vem a tática da fraude. Portanto, se perder, há fraude. Quando ganha, não há fraude. Ou, por exemplo, de não concordarem que o que houve em Angola foi a invasão estrangeira. Então, o sul-africano entrou no nosso território em guerra civil. Os zairenses entraram no nosso território, no cenário, entraram em Angola em guerra civil. Entraram os cubanos, não é? Estão mais deste lado. Do lado. Mas os cubanos nunca tiveram confronto direto com os sul-africanos. Estiveram sempre na linha que se definiu. E só entrariam se eles passassem em determinado paralelo. Mesmo no Quinto Carval tínhamos 12 assessores cubanos nas unidades de tanques. E não só na assessoria do próprio estado maior da região na época. Mas as forças cubanas estavam no segundo escalão. E o segundo escalão estava no Longa, não estava no Quinto Carval. Portanto, por isso... O que muitos angolanos não entendem e também algumas pessoas da comunidade internacional é como é que se chega a um acordo, a uma negociação que se permite, por exemplo, que a UNITA entre a armada, entre com o exército. Era, era, era... Era diálogo. Não, não. É portanto... Como é que se chegou a essa conclusão? Em 90, vamos dizer, em 98 estávamos nós em congresso. E aí sabíamos, e já sabíamos da temão, que a UNITA estava a receber armamento, até que vinha da Ucrânia. tinham alargado a pista do Andulo para receber aviões de grande porte para trazer armamento. Tinham prendido muitos observadores militares das Nações Unidas de maneira a sonegar a informação, não passar a informação. Mas era óleo ou não. Nós denunciávamos, mas pronto, não estávamos também a respeitar um protocolo onde tinha deveres, tinha obrigações. O Estado Angulano tinha que respeitar, não podia tomar iniciativas que ofereciam os acordos. Tanto é, mesmo já no memorando complementar ao protocolo de Lusaca, que se assinou no Luena depois da morte da Zona Sabim, sempre nos ativemos ao conteúdo de vicesse e de Lusaca. É o que chamamos? Memorando complementar os protocolos de maneira que a Angola não fosse, o governo fosse acusado de ter violado os acordos. E quando os violou foi para se defender, defender a soberania, não foi por outra razão. Não, mas a dúvida é, como é que se chegou ao ponto de se permitir que um partido armado participasse num processo eleitoral, quer dizer, tendo armas? Não, não tínhamos a troika, quem era a troika? Estados Unidos, Portugal e a Rússia. funcionavam sobre o quê? Sobre a égide das Nações Unidas que tinham a missão de acompanhar o desarmamento das duas partes. O governo fez a sua parte, mas eles fizeram vista grossa. Alguém falhou? Não, falharam. Portanto, havia muita promiscuidade, obviamente, outros interesses. E como é que foi a gestão daquele período? imediatamente antes das eleições, como é que funcionava a CCPM? Quais eram os grandes momentos da CCPM? A CCPM reunia-se para tratar de implementar o que estava escrito nos acordos. Qual era o ambiente interno lá dentro? O ambiente, às vezes, era crispado, obviamente, mas pronto, havia sempre capacidade para acelerar. não, havia acusações, mas nunca chegaram a ver de fato, não. Aliás, quando eclou a guerra de Luanda, portanto, nós estávamos reunidos na CCPM. Vocês não previam essa guerra? Sabíamos porque já tinham havido factos, sabotagem dos paióis, tentativa de ataque à força aérea, uma coisa da força aérea, assassinatos, que eram ações mesmo provocatórias porque para provocar o conflito. Para provocar o conflito. E tivemos que, obviamente, agir. Como é que o adido da imprensa, é o adido militar dos Estados Unidos, é protegido em sua casa? Não, porque ele está comigo na CCPM e então a embaixada foi cercada pelos comandos da Unita, porque eles queriam prender, fazer refreio ao embaixador. Só que o embaixador fugiu-se da cave, porque eles não conheciam bem o sistema daquela estrutura da chancelaria tanto diplomática. E ele não pode ir para lá, eu tenho necessidade de me farrar, também, e vou para casa. E vai comigo e acaba por dar-lhe guarida. E ele aí, então, ia controlando a presença física do embaixador e todos os funcionários que estavam refugiados através do walkie-talkie, através de toques que eles definiram para saber se estavam vivos. Até que o pessoal da Unita se retirou porque viu que não estava lá ninguém e foi-se embora. Mas teve aí, ela acabou por ser contra o curado ainda nos Estados Unidos. Como militar, qual terá sido o erro estratégico da Unita na questão de Luanda? Não, subestimão. Por achar subestimão politicamente. Achava que o MPL estava desgastado, e que a população ia votar nele. E como maioritariamente se supunha que era um búnus, mas esqueceu-se que mais de 50% dos militares da Esfabla eram do Planalto Central. Eram familiares de muitos que estavam na Unita na Mato. E sabiam o que a Unita fazia. As atrocidades. E viveram essas agruras, como todos nós vivemos a nível do país. E lógico, não iam dar o seu voto à Unita. Por isso, perdeu. E como calculou mal, fez uma avaliação negativa. Então, enviou pela confrontação. Quais são as dificuldades que vocês encontraram na formação do Exército Único? Muitas, porque a qualidade de pessoas que ele mandou não eram as melhores. Eram gente... Alguns até eram civis, que acabaram por ter os postos militares. Por isso, aqui eu disse que os verdadeiros ficaram guardados. Portanto, e esses que os guardou? Por orientação dos sul-africanos, Samacuva e o Numa foram os protagonistas de guardar essas forças militares lá no sul da Angola. O Samacuva e o General de Numa? O General de Numa. Que depois veio indicado para ser na curso de Fias com o João de Matos do Comando Superior. No seu livro aponta-os exatamente como as cabeças do eventual golpe de Estado. Sim, sim. Tanto aqueles desertantes do tempo do confronto. Porque precisavam estar num sítio para poder comandar. Então, neste processo, qual foi o papel das lideranças de um lado e do outro? O que é que recebia de orientação do Presidente Eduardo Jantz? Qual foi o sentido estratégico de Eduardo Jantz? Firmeza. Nós queríamos implementar o protocolo e a Unita tinha que se ater àquilo que estava escrito. Nós não fugimos à regra. Portanto, tudo o quanto escrevemos e voltamos a reescrever tratámos de ir buscar do que se tinha assinado anteriormente a 31 de maio de 91 do Acordo de Bissesse. Eles queriam sempre modificar alguma coisa. Podíamos escrever de forma diferente, mas o conteúdo era a mesma coisa. Portanto, e perdia-se tempo nisso. Eles precisavam de ganhar tempo. Precisavam de ganhar tempo. a guerra que se lhe seguiu foi a mais dura de todas as guerras de Angola. É, portanto, a destruição que ocorreu. Já tinha havido, mas depois houve muito mais, porque o confronto começou a ter lugar dentro das cidades e não no campo. Os campos de batalha não são nas cidades, não é? O que ocorreu foi já dentro da cidade. As pernas foram maiores, portanto, as vítimas foram outras. Pessoas que não eram militares acabaram por ser tocadas também. A morte dos dirigentes em Luanda, dos dirigentes da UNITA, podia ser evitada? Podia ter sido evitada se eles não fugissem. Porque os outros, está aí o peregrino, o Seringutila, que morreu bastante agora, mas outros ficaram aí, nós protegemos-nos. Não fizemos mal. protegemos-nos. Porque sabíamos que, da-te-mão, quem estava a dar ordem era o Sabib, não era outro. Aliás, eu escrevo também aí, um dia vou à casa do Tchassanha, do Tchassanha, urbano, Antônio Urbano, de quem até tenho respeito e amizade. Estávamos lá a falar, tanto, eles tinham casado recentemente. me peço para ir à casa de banho. Eu vou à casa de banho e, quando me sento lá, olho assim um saco com um monte de papéis de mensagens. E aproveitei ficar mais tempo para ler as mensagens. Era tudo isso onde informava o que estavam a guardar, aqui, o que é e lá. E o Tchassanha, o que é isso? Ele ficou sem jeito. Eles sempre entraram de má fé. O objetivo era o golpe. Quiseram dividir a Angola com o apoio dos sul-africanos. Fazer a província ou o país do sul para a zona de sabedoria. Mas não conseguiram. Conseguiram. Mas, eu refiro no ponto do capítulo que eu falo sobre o ponto final. Eu faço recomendações. É hora dos dirigentes da Unite abandonarem as ideias que tinham de mangá e da chamba. O momento é outro. Se queremos participar do jogo democrático, temos que ser, digamos, coerentes com os nossos princípios e defender valores de interesse nacional. falando do aspecto de lucidez estratégica dos líderes, são homens, são humanos? Qual era o estado? O presidente do Eduardo nós chegávamos era de madrugada, atendíamos de madrugada, à noite. Mas quando estávamos em Bidjan, chegávamos à noite, atendíamos de madrugada, às cinco da manhã estávamos a sair, mas sempre com oposições. Qual era o status psicológico? Houve um dia que tentávamos facilitar numa formulação que achávamos que estava bem e mandávamos para ele. Ele perguntou, mandou uma mensagem Boteca e Gino, vocês quando vierem em que aeroporto é que vão desembarcar? Como quem diz? Não façam isso, porque senão eu prendo-vos. Então, tínhamos de estar aí com firmeza a defender aquilo que eram os interesses da gola. E qual era o estado psicológico do presidente? Não, muito... Sabe, o presidente Eduardo não sou muito sereno. Era difícil vê-lo agastado estava, a gente sabia. Quando ele estivesse em reunião e estivesse a bater assim, com a caneta, é que já não estava a gostar da conversa que estávamos à fora. E a gente já sabia. Portanto, então, entrávamos pronto o discurso para não ir para tocar na fera, não é? Depois de ler o seu livro, acabo de confirmar aquilo que se dizia, que o governo estava por trás da criação da Unita Renovada. É verdade que estava? Houve manifestação deles, e eu próprio, obviamente, estive envolvido nisso. E aí escrevo também no livro. Fizemos reuniões, portanto, era o meio, porque só estava no parlamento, não é? E sabiam que estava aí. um caminho que não era aquilo que eles tinham decidido e o que os levou a partilhar com ele tantos anos na luta da libertação nacional. Portanto, o Sabino estava a fazer o heróxido, era preciso meter uma cunha para dividir e mostrar. Isolar o Sabino. Isolar o Sabino. Essa foi a intenção. Fizemos isso. Aliás, inicialmente, quem queria dirigir a Unita Renovada era o Chivuco, a velha Chivuco, mas não se lhe deu esse privilégio. Portanto, não tinha história para estar à frente daqueles maquizares que estavam aí todos e optaram por Jorge Valentim, que depois também sentiu-se amedrontado e acabou por ser o Mano Vacola a conduzir esse... Houve financiamentos, houve dinheiros? Temos apoio mínimo. Aliás, eles já viviam, eram deputados, viviam aí em casas que nós acabávamos por arrendar para eles viverem. Foi mais um contributo. Não houve necessidade de estar a corromper este ou aquele para participar de uma iniciativa que até foi pensada por ele e que nós demos conforto. E as outras forças políticas, como é que estavam posicionadas nessa altura? Quais já... Havia outras forças políticas? Havia partidos que tinham emergido? os que estavam para o parlamento, o centro parlamentar estavam lá. Devem-se ter sentido sofreridos. Mas não há... Tirando aquela iniciativa que o Alder Roberto, da Efeira Lá, outros partidos pequenos tentaram fazer, convencer-se a Vímbia, abandonar a via da guerra, depois das eleições foram até o Ambo, etc. acabaram por não obter dele consenso nenhum nos conselhos e pedidos que eles fizeram. Eles estavam convencidos, eles participaram, muitos deles estavam conosco nas comissões, nas delegações, por exemplo, em Adiz Abeba, em Abidjá, estavam representados dos outros partidos, também estavam conosco. Nós não temos comprado esses partidos, eles quiseram dar o seu contributo também no âmbito das negociações. E assim ocorreu. Da parte do governo que eram os seus companheiros de bancada das negociações? O Faustino Muteca? O Faustino Muteca, o Havael, o Generalita, o Razóilo, esteve o Ambrósio de Lemos, também esteve, inicialmente também teve o Vitra Neto, mas que depois saiu por necessidade de trabalho de outras áreas, já que no nível do governo, na comissão conjunto, quando estivemos na CCPM, então eram outros, estava López de Estimento, estava Andalo, estava Nandó, enfim, estavam outros, mas já depois da comissão, última feita com Faustino Muteca, éramos mais político-militares do que provavelmente outros. depois disso passa definitivamente para o governo, depois de todo este processo. Todo este processo, portanto, criou-se o órgão coordenador do processo de paz, e aí surgiram os cargos de ministro e vice-ministra em pasta para implementar, mas tendo em conta a natureza dos temas, o presidente Eduardo achou por bem, então, atribuímos a responsabilidade do Ministério da Administração do Território, não podíamos fazer a posição da Administração do Território com base no que tinha sido acordado, tanto estava estabelecido no protocolo, e então, aí fomos, o Muteca assumiu o Ministério, eu assumi o, fiz a convicção de ministro e tinha a coordenação das províncias também, nessa altura. Depois disso, pronto, acompanhávamos aí todo o processo de implementação do protocolo, e estava eu, tinha ido, portanto, discursar no Conselho de Segurança, porque era, o presidente Eduardo mandava-me sempre ao Conselho de Segurança e apresentar o relatório, fazer o discurso da posição do governo da Angola, estando lá, nessa altura, aí ligaram-me de Luanda e disseram, olha, quando voltasse, já não ia para a Administração do Território, ia para a Procurador de Coisa Sul, e foi assim. Portanto, voltei, isso em fevereiro de 99, assumi o governo de Coisa Sul, fiquei até 2002, aliás, não fiz mandato, eu nunca acabei por fazer mandato tirando as obras, fiquei quase 10 anos lá, mais 8, 9 anos, mas em Coisa Sul fiquei 3 anos. depois vim para a Ministra das Obras Públicas. Como Ministra das Obras Públicas, também acumulei o governo de Luanda por um ano e pouco, criou-se aí uma comissão de gestão que eu correnava, tinha comigo o doutor Antônio Vanduna e também o doutor Jófio Capapinha, que depois acabou por ser legitimado como governador da província de Luanda. da administração do governo, portanto, em 2010, com a aprovação da nova Constituição e a Constituição também de um outro tipo de governo, portanto, eu saí e fiquei no Parlamento, pedi na altura ao presidente que eu pudesse algum tempo também para organizar a minha vida, se não, vou estar um ano e meio. Nem chegou o ano e meio, fui louco ao Pouco Antônio Vanduna. A ideia que se tem é que o Coisa Sul é uma província que terá parado no tempo. Vamos começar por aí. Quando é governador do Coisa Sul e deixa de ser governador do Coisa Sul, o que é que deixa como marca, como realização? É a dinâmica que é para mim, porque o Coisa Sul era tido como uma província de trânsito, de passagem, portanto, e eu quis transformá-lo numa província de desenvolvimento e foi isso que ficou como marca. Mas conseguiu? Pelo menos deixei as bases. Deixei as bases. Aliás, onde eu passo, empenho-me e deixo lá a minha marca. Por isso é que com a devia as pessoas nos tornam... Hoje não é uma opinião depreciativa em relação, por exemplo, à cidade do Sundo? Que bases é que terá deixado na cidade do Sundo para o desenvolvimento daquela cidade? O Sundo fizemos o que podemos na época também, dada a exibidade de recursos que o próprio governo tinha. O governo não tinha, obviamente, dinheiro para investir em infraestruturas. Podia trabalhar em coisas muito pequenas, não em coisas grandes. daí terá recorrido a financiamentos externos. Portanto, fomos parar à China, que ajudou a dar um esforço muito grande reconhecido e que permitiu à Angola ter liquidez para implementar os projetos que hoje ainda vem desenvolvendo e com sucesso. Quais são os grandes problemas? Mas agora, nos últimos tempos fala-se que o Sundo é uma cidade cheia de poeira e não sei o que. Mas, no meu tempo, lançámos a construção das infraestruturas integradas do Sundo, Gabela e Portambuim. Elas não foram concluídas, veio a crise financeira, os projetos passaram, essas obras estavam a ser desenvolvidas pela Odebrecht, que teve os seus problemas no Brasil, portanto, acabou por quase ser desfeita e o financiamento que vinha do Brasil foi cancelado e as consequências foram aquelas que não podiam ser outras. Obras paradas criam um embaraço, criam uma má imagem, acusações aos governantes que estavam em presença titular do governo da província como se fosse um culpado, mas, na verdade, faltavam recursos. Portanto, eu acho que, havendo recursos e creio que agora tem informações, o presidente João Lourenço tomou medidas e, dentro do possível, os planos estão a ser reconstituídos para depois implementar, a concluir os programas que iniciaram. Só que essa paralisação acaba por honorar esses mesmos projetos. Enfim, são um custo do tempo que o governo tem que arcar e a população tem que compreender. Tem que compreender. de outra forma. Quanto tempo esteve do Coisa Sul? Três anos? Sim. Quanto tempo esteve no Canto Cubanco? Três anos. Três anos. Não acha que são tempos muito curtos para poder realizar projetos? São, mas as necessidades de fazer, de exercer funções noutros sítios também obrigou a decisões que foram tomadas pelo presidente do Eduardo? Não quebra dinâmicas. Tem uma perspectiva, deixa um pensamento e quem vem não segue esse pensamento acaba por desvirtuar e, portanto, por isso que a gente vai ver em sítios muitos onde mudaram seus governadores, etc. Ficaram muitas obras paradas porque cada um queria fazer o que achava que devia fazer e aquilo que estava a ser feito parecia ser de um governo diferente, quando era o mesmo governo, o mesmo partido de governo. Mas o presidente João Lourenço corrigiu isso, portanto, agora a prioridade é tratar de concluir aquilo que tinha sido iniciado e não estar a lançar obras novas quando deixamos coisas por fazer, escolas, hospitais, etc., que nesse período em que ficaram tão ociosos por falta de trabalho, falta de dinheiro também, acaba por tornar-se mais caros. Mas é um custo que o governo tem que assumir. O custo político é a imagem, como se o governo não tivesse a fazer nada. Mas pronto, temos que pagar. E teve dois grandes desafios, quando Cubango e Luanda. É verdade. Quando Cubango, como é que foi? Muito difícil, não ter acessos, tinha que andar de helicóptero, de avião, fazer pista primeiro para aterrar, desminar para aterrar, enfim, foi um desafio, mas que é apaixonante, apaixonante. Deixarmos aquilo, deixar de se falar como terras do fim do mundo, passamos a chamar as terras do progresso. Infelizmente, sair de lá também pouco se fez. Eu estive lá há bem pouco tempo. O que está lá à vista e daquilo que eu deixei. Luanda era considerada e é considerada até hoje, entre aspas, cemitério dos políticos. Luanda foi uma experiência. Eu não sei enterrado de Luanda, pelo contrário, saí no auge da minha missão. Por isso, pelo meu papel, fui para a vice-presidente do Parlamento. Mas, politicamente, o nível do seu partido foi na altura em que começa a decair do ponto de vista eleitoral, não é? Não, é lógico, porque o tempo, o tempo também desgasta. Nós víamos fazendo coisas muito boas a nível da reconstrução nacional que começaram a ser interrompidas a partir de 2008, quando há a crise financeira mundial. e que afetou. Portanto, a partir de 2014, o país entrou em recessão, não tem dinheiro. Lógico, portanto, temos que ser penalizados porque não fizemos. Prometemos, mas não fizemos. Mas queremos fazer. E, havendo dinheiro, vamos fazer. Portanto, é só uma questão de tempo. Hoje, portanto, temos muita gente a estudar, as televisões mostram tudo, o que se passa no mundo, e os jovens querem ter aquele mesmo estilo de vida aqui em África. Não vai ser assim tão fácil, não é? Portanto, temos que trabalhar muitos anos, formar mais, capacitar mais para chegarmos aos patamares daquelas nações que muitas são milenares. Tem centenas de anos, tem. e nós não. Nós ainda não fizemos 50 anos e já estamos a querer tudo. Evidente que os tempos mudaram. Hoje, através do direito comparado, vamos buscar leis, coisas novas que introduzimos no nosso dia a dia que não utilizávamos no passado e facilitam o nosso modo de vivência hoje. mas Roma e Pavia não foram feitas num dia. Portanto, é aí onde eu dizia que é preciso às vezes tudo está ávida em ver resolvido os seus problemas. Legitimamente. Com legitimidade. Então, nós temos que aceitar essa legitimidade. E estamos a trabalhar para que isso ocorra. Portanto, veja quanto esforço vai fazer para atrair investidores. O nosso país tem recursos, é rico, recursos. Mas precisa de investidor, precisa de tecnologia, precisa de dinheiro. Capital a sério. Mas o investidor também, Sr. General, o investidor precisa de acreditar. Sim, mas também o investidor tem o mesmo problema lá no seu país também. Porque a crise afetou o mundo inteiro. Vem para aqui quem vê uma oportunidade. Até porque a Angola está inserida em três, em dois blocos, portanto, organizações econômicas, está na África Central, está na África Austral. E quem vier para aqui tem que olhar para o universo, não é de 34 ou 35 milhões de angulares, mas tem que olhar para o universo de mais de 600 milhões. Então, o negócio tem que ser visto nessa ótica, é o que ele tem que vir fazer aqui. Mas ele também precisa de dinheiro. Veja o que está a passar agora nas economias, na economia europeia. há ameaças de crise, pouco crescimento, mesmo os Estados Unidos, os bancos principais já estão ameaçados. Hoje discute-se a necessidade de repartir a grandeza que esses bancos têm, torná-los mais pequenos em outros bancos menores, porque pode surgir uma nova crise e talvez mais, digamos, mais, como direi, mais agressiva do que aquela que ocorreu em 2008. Mas, portanto, tudo isso, os investidores têm receios. Portanto, vão sair de um sítio e como é que será? Portanto, o ambiente que se cria politicamente é bom. Portanto, o ambiente do negócio é bom em Angola. Agora, precisamos não só dos investidores estrangeiros, mas também de investidores nacionais. e para isso temos que contar com os bancos, os bancos nacionais, que também precisam de recursos. Nós não temos uma economia tão força que gerou tanto dinheiro para os bancos poderem facilmente emprestar para alimentar tanto a economia a economia no seu todo. Portanto, enquanto governo, no governo discutia sempre a necessidade do governo investir na economia. Ou seja, tirar dinheiro público para injetar nos bancos. Os bancos para emprestarem. Houve várias tentativas que se fizeram, mas elas não não surtiram um efeito ainda desejado. Mas há. Portanto, há um esforço grande nesse sentido. Mas é um esforço à medida da disponibilidade financeira também. Nós queremos andar mais rápido para resolver os problemas que a sociedade tanto nos impõe e exige. Mas também temos problemas de gestão, conforme diz. De gestão financeira. Nem todos estão preparados para gerir empresas, para gerir negócios. Hoje, fala-se muito do agronegócio. Tanto a agricultura não plantas hoje para colher já logo. Amanhã. Mas tem que esperar. Por exemplo, o café espera cinco anos, de três a cinco anos. Mas é preciso começar. A sementeira do grão, do milho, da soja, é preciso plantar. Esperar quatro ou cinco meses para colher. Isso deve fazer negócio de vender arroz e feijão. Não é. E hoje depende da chuva. e a agricultura não se compadece com percas de tempo. A hora que precisa d'água, precisa do dinheiro para comprar os insumos, tem que estar lá. Dá mão de obra, tem que estar paga. Mas Angola precisa de vencer o estigma da corrupção ainda para ser acreditado pelos investidores estrangeiros, sobretudo. Não. Da produção, tanto. Agora, se andar um bocado no Zé Rodrigues, vai ver, os angulares estão investindo. no estigma da corrupção. Ah, da corrupção. Portanto, isso é uma prática milenar. Portanto, mas a política que o presidente João Lourenço tratou de implementar, que agora constitui responsabilidade de todos, porque não sou o presidente que deu o mote e depois todos nós temos que nos juntar a essa iniciativa de maneira a salvaguardar esse objetivo. Mas e já reduziu bastante. Pelo que se veem, pelos números, pelas informações que chegam e que são transmitidas pelos órgãos da imprensa, portanto, a ação foi positiva. Não foi e foi em tempo oportuno. O MPL lá falávamos, nossos queridos estão lá, falávamos, mas na verdade não implementávamos. Mas é preciso implementar para parar um bocado. Passou por Luanda e eu disse que Luanda era o ponto difícil. Era o subjetivo dos políticos. políticos. Mas no caso não foi como é que como é que se resolve a Luanda? Qual é? Para resolver a Luanda precisa de dinheiro. É preciso que o governo tenha dinheiro, recursos para investir em Luanda. Em Luanda estão mais de 30% da população angular. É lógico que a gente tem que direcionar esforços para aqui. A cidade era portanto falando do período colonial até 74, 75. Era uma cidade para 500 mil habitantes. Tinha uns que vivem na cidade, no asfalto e que vivem no homossex. Mas com a guerra olha onde nós estamos. Nós fizemos um controle em 2006, 2004, Luanda começou a ter um crescimento de 8 a 10% ao ano. E chegou aos níveis que nós estamos. E continuou a crescer. Se você andar de helicóptero vai ver que a cidade de Luanda já está no Rio Coenze. As construções estão ao longo da margem do Rio Coenze. A capacidade de construção dos cidadãos é superior à capacidade de resposta financeira do Estado, do governo. Não há nem capacidade técnica, nem humana, nem recursos financeiros para agir na velocidade que o cidadão constrói. E depois, constrói em lugares que não devia ter construído porque não tínhamos um plano, não tínhamos planos diretores dos municípios, etc. Tentamos fazer esse exercício. Com melhores razões à ausência desse plano de diretor. É conforme também um desconhecimento. Nós tivemos que nos fazer para governar um país que aí diria que eu com a minha idade estar num Estado maior geral a conduzir o comando operacional. Onde é que se viu nos outros sítios? Éramos jovens sem experiência. Eu, nesse dia passado, não tinha idade para ir para o exército português. Mas hoje vamos fazer com as 50 anos de independência. Sim, vamos fazer, mas ganhamos experiência com o tempo. Fizemos uma nação que era uma província. Todos os quadros que no passado se formaram na província da Angola foram para a África do Sul, foram para o Brasil, foram para outros países, para Portugal. Os quadros todos inspiraram a escola comercial e secundária é que deram sustentação a Portugal. Diz de Moçambique. Aqui quem ficou? Ficaram poucos. Quantos médios ficaram? Quantos juristas ficaram? Quantos engenheiros ficaram? Quantos estavam seus dedos? então, nós até, gente analfabeta, esteve no governo, no princípio, constituído pelo presidente fundador. Estiveram na guerrilha e achavam que tinham o direito também de estar aí a dar a sua contribuição no governo, mas não tinham capacidade. Tinham conhecimento militar para fazer a guerra da guerrilha. mas estragamos, experimentamos muita coisa. Então, hoje, ainda temos que viver desse passado mais triste, mas glorioso, glorioso. Não, administradores, ministros, fazer governo sem quadros, sem nada, mandar formar rapidamente pessoal em Cuba, na Rússia, na União Soviética e em todos os outros países do leste europeu. São esses quadros hoje que voltaram e estão a assumir as responsabilidades do nosso país. Mas não tínhamos. E o Rodrigo já desse tempo, por isso é que virou jornalista. Claramente, eu acredito que sim. Os jornalistas eram outros, que também foram embora. Claramente que sim. É verdade. transportando estas debilidades governativas para o espectro político-partidário, isto acaba por penalizar o MPLA e o senhor se sentiu o sabor de uma vitória agridoce nas eleições antepassadas e nas passadas. Luanda vai continuar a ser um problema político para o seu partido? Vai. Temos que... Estamos convencidos disso. A luta política trava-se aqui. mas temos que fazer mais para agradar, para cada vez mais conquistar a confiança da população. Temos que infundir essa confiança aos cidadãos. Têm que acreditar nas políticas do nosso partido e das ações do governo. tudo é uma questão do tempo. Mas onde é que está o recurso? Por exemplo, andavam a criticar aqui no Enar esta passagem, aquela ponte que saí. Dizem, mas não faz sentido essa ponte que fizeram aí. Não tem destino nenhum. Mas esse aqui era o primeiro tráfico da marginal do sudoeste. Aí da coisa da praia do bispo que vinha ao longo da coisa do litoral. e desembocavam aqui para desafogar o tráfego. No meu tempo, nós estudamos duas perpendiculares da Avenida da Samba para cruzar a 21 de Janeiro e sair até a autostrada. Não conseguimos fazer isso. Mas, quem pensava que Angola ia ter o volume de viaturas, o excesso boom, esse crescimento que aconteceu depois de 2002? Aconteceu. Nós fizemos estudos aqui na Avenida da Rua da Samba para uma passagem de 50 mil viaturas dia. Hoje passam 300 mil. Aquele tapete não aguenta. Estava feito para 50 mil. Ou mesmo as estradas asfaltadas que nós fizemos para uma tonelagem limitada até 50 toneladas. Passam caras de 100 e tal toneladas. Por que algumas pontas desabam? Porque elas não estavam preparadas para receber esse tipo de veículos que transportam aquilo, vêm com dois robôs. E se pode ser que tratávamos de colocar aqui na Barra do Kwanzaa uma balança para controlar, porque essa ponta não ia aguentar. Os tirantes estavam a romper se tiverem para fazer uma intervenção. como é que o senhor reage quando são levantadas críticas da sua gestão como ministro das obras públicas já que tocou na questão das estradas? Não, eu reajo bem. Estradas que não duram. Não, as estradas não é que não duram. As estradas têm tempo de vida útil. Quando você chega ao quilômetro 50 ou quilômetro 100 tem que começar a fazer a manutenção do quilômetro 1. Agora, você não investiu na manutenção ela se degrada. É como no corpo humano. Tem uma ferida e num curo ela se vai alastrando. É o que acontece no tapete de asfalto. Você vai rompendo, vem a água e como se diz a água a água é a inimiga do betão e acabam perdendo estradas buracadas que dizem que no tempo não duraram uns 15 anos. Duraram menos tempo porque nós não soubemos fazer a manutenção. Algumas duraram meses. Meses. Não fizemos, não tratamos das bermas para fazer correr nos canais de regra a água que não deviam ir para a estrada. Deixamos nascer capim. Então, deixamos por quê? Não houve recurso para tudo. Ou seja, fizemos estruturas mas não tivemos dinheiro para manter essas estruturas. Essa deve ser, aliás, essa é a minha preocupação. Ou é a qualidade das obras chinesas? Também? Não, não é obras chinesas. O chinês é fiscalizado. às vezes é a qualidade do consultor que a gente contratou que não fez bem o seu trabalho. Porque enquanto o chinês trabalhava dia e noite o nosso fiscal não estava lá, estava a dromeria, estava a trabalhar. E às vezes fomos enganados. Por exemplo, nós íamos para fazer um tapete asfáltico de 5 centímetros mas ele corria de 3 num espaço de 20, 30 quilômetros. Pôs dinheiro no bolso porque não pôs aí o material que devia mas o nosso fiscal também não verificou. Então, era o representante do governo nessa obra. Como é que surgiram os nossos fiscais? Fizeram-se empresas à pressa, vieram muitas de fora, outros dos nossos quadros, engenheiros, arquitetos, etc., criaram estruturas para fazer isso. Mas, alguma vez, eles construíram estrada na vida deles? Como saíram a fazer agora? Tudo tem um começo. As coisas saíram bem, outras saíram mal. É a responsabilidade do governo, não é? Lógico. Do governo. Que tem que corrigir, está tratado de corrigir. Mas construímos mais naquele período do que nos quase 500 anos da ocupação colonial. Asfaltávamos mais estrada do que na coisa. E eu fiz uma pergunta por favor. Porque Angola tinha apenas 9 mil quilômetros de estrada asfaltada no país. Fiz uma pergunta. E do universo de quase 100 mil quilômetros de estradas. A cooperação com a China foi a mais acertada em termos de obras públicas? Deu-nos a mão no momento certo. E eu acho que sim. Foi acertado. Qual era a outra? Não fizemos mesa redonda em Bruxelas para apoiar Angola? onde está o dinheiro que veio das promessas feitas? Nada. Não fizeram. Então tínhamos que recorrer. E o que encontramos como solução, conforme descrevi no meu primeiro livro, é vender o petróleo a quem também nos satisfizesse. Era vender à toa. Como vendíamos, qualquer um chegou, ah, quero comprar barris de petróleo, um barco de petróleo. Lá vendíamos a partir de Londres. Vendíamos porque precisávamos de dinheiro. Não. Direcionámos o nosso produto estratégico a quem estrategicamente também nos auxiliou. Foi isso que ocorreu. Foi a a tábua de salvação. A tábua de salvação. Nós algum dia tínhamos ouvido falar de dois ou três bis ou quatro milhões de dólares. Nunca tínhamos ouvido isso. Aliás, eu posso dizer quando eu vim para o governo central, o nosso banco central só tinha 90 milhões de dólares. Não tinha mais. Nem dinheiro já para pagar salário. Tivemos que estar a recorrer à banca. Daí, o Aguinaldo Jaime era governador do BNA. Portanto, eu, na altura, por orientação do presidente Eduardo, me orientou para trabalhar com ministras de finanças e Zé Pedro Moraes e andámos a pedir pinchar apoio, pedir empréstimos para resolver os problemas. Portanto, conseguimos. Pelas informações disponíveis, foi o período em que mais se tirou dinheiro de Angola, mais depositou dinheiro lá fora. Pelo menos as últimas informações que nós recebemos pelos processos que decorrem em Angola. Não sei. Portanto, eu não tenho dinheiro fora. aquilo que a minha família conseguiu ganhar, fizemos o que temos. Portanto, iria estar a falar de quem tem tirado dinheiro hoje, mas não tenho elementos bastantes para falar sobre isso. Duas pessoas, não falo de nomes, duas pessoas que trabalharam consigo, tiveram problemas com a justiça, estou a falar do INEA e também de uma vice-governação de província. de uma vice-governação Sim, do vice-governação. Mas ele ficou, teve problemas já na minha comemoração, mas já na comemoração do Butito. Portanto, eu deixei o Lá, o INEA, teve os seus problemas também, já na minha, enquanto ministro das obras públicas. Portanto, eu deixei no INEA e ele continuou durante ainda anos. Só foi exonerado já depois pelo ministro Fonseca, não é? Portanto, agora, elementos à volta dele, eu também não os tenho. Portanto, o primeiro emprego que no Estado fui eu quem deu, o engenheiro, o arquiteto Joaquim Sebastião, que tinha nele a confiança que tive, por isso trabalhou comigo. mas durante o meu tempo não acusei. Aliás, até porque ele trabalhava com uma comissão, tinha o conselho da administração da, como é que eu diria, não veio o nome à cabeça das estradas, portanto, que era, tinha o elemento do ministério, que era secretário de Estado, das finanças, também estava lá. Portanto, agora, o que ocorreu mais tarde já não foi no meu tempo. O Kitakul também não. E lamento, lamento, lamento. A sua lealdade ao antigo presidente José Eduardo dos Santos, para muitos, ela é inquestionável. Como é que viu o fim político de José Eduardo dos Santos? Não, eu não gostei, não gostei, acho que é conforme, é como tudo. Quando segunda, há sempre alterações. Há práticas que devem ser abandonadas, implementadas, aquelas que nós entendemos que devem ser as mais corretas. E nesse exercício, pronto, acabamos sempre nos sentindo tocados, estamos habituados a uma coisa e passamos a ver outra e acabamos por nos sentirem frustrados. como sabe, eu próprio estive em Barcelona, fui vê-lo, falei com ele muito tempo, a pessoa até que o impeliu a vir a Angola, achava que o lugar dele era aqui e não lá, eu também entendia isso, mas infelizmente acabou por aparecer lá e vir como veio. Mas a minha lealdade era tão grande, também não é diferente para o atual presidente, com quem até temos, nutrimos simpatia, amizade, tanto camaradagem acima de tudo, como militares que fomos e que nos conhecemos. Se esteve com José Eduardo Estran, se esteve com ele em Barcelona, qual foi o estado de espírito dele, o que é que ele lhe disse? Não, o que ele disse é que queria saber qual era a situação que se vivia em Angola. no seu ver, achava que não estávamos bem, porque tínhamos que corrigir algumas coisas, mas as circunstâncias não eram as mesmas. Se o país estava em recepção, estava em venda de recepção, onde estava o dinheiro para fazer as coisas? Portanto, ele se calhar, com a experiência que tinha de coração e os links internacionais que tinha, talvez mais fácil ele podia encontrar soluções do que aquelas que mais tarde veio encontrar o presidente de São Lourenço, mas o Lourenço tinha entrado, presença, tinha que fazer-se também, marcar a sua época. Portanto, é o que está acontecendo. E qual é o seu comentário em relação à forma como se geriu a questão da morte dele, da vinda do corpo, do sepultamento, este período? Comentários, eu quero dizer. Não, foi uma gestão desagradável. o Estado, na pessoa do chefe de Estado, quis colocar-se à altura, colocou-se à altura de cidadão Jair do Rando dos Santos, ex-chefe de Estado, devia vir para Angola. Agora, surgiram os interesses da família, que acharam que não devia vir e entrou essas essas querelas todas que foram novelas de várias horas que a gente viveu e que somam a sua imagem de Angola e de todos nós. Mas tem origens e consequências. Ainda vemos nos dias de hoje o que é que membros da família escrevem, dizem, etc. Como é que o desenho... Morreu cedo. Acha que ele teria mais coisas para dar ao país? Podia, então não. Não, tinha. pelo menos conhecíamos um vigor nele e conhecimento que eu pessoalmente acho que podia ter dado outros contributos. Não só a Angola, mas também a região, etc. Podia ter missões das Nações Unidas, outras mesmo internas, dadas pelo chefe de Estado João Lourenço também, mas ele foi para lá doente e a doença agravou-se e acabou por sucumbir e perdemos-lo assim. Acredita que o tratamento que se deu ao presidente Eduardo Santos terá criado decisões dentro do MPLA? Depende do ângulo de visão. Para quem está dentro do assunto, não chega a essa conclusão. Mas quem está fora fica com essa precessão. Mas o presidente estava lá com o apoio de quem? Vivia em casa de quem? Quem encarregou a casa? Quem pagava as despesas? era o governo, era o Estado angolano. Portanto, não podemos dizer que o presidente João Lourenço não... Mas o apoio se resume apenas a isso? Há uma casa, um... Não, estava lá. Há pessoas que dizem que o MPLA teria feito muito mais, visto até do acarinhamento, afetivo. Mas o MPLA somos todos nós, não é só uma pessoa. O MPLA são milhões. A própria direção do MPLA. O MPLA são milhões. Portanto, é o que eu lhe digo. Portanto, depende do ângulo de visão que cada um tenha. 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 Uma pergunta escusada que é repetida várias vezes. Há coesão dentro do MPLA? Eu me dito no meu cap. Quando há reuniões, estou lá e vejo as discussões são acérrimas. Você sabe, o MPLA tem o hábito de discutir os seus temas dentro do seu sério. O que se fala fora é o que se diz. Mas não é o que a gente... Quem fala fora não fala dentro. é lá dentro dos órgãos. É onde temos que falar. E dizemos as coisas que achamos que não estejam boas, ou que são boas têm que ser melhoradas, ou aquelas que devem ser esquecidas. Não é falar na rua. quem fala, se calhar, nem se tem um cabo do Estado do seu Comitê de Ação do Partido. O meu está aqui ao lado. vai lançar um novo livro, As Grandes Batalhas e Operações Militares Decisivas em Angola. Como foi possível produzir esta obra? Não, olha... Pelo conhecimento que tenho, não é? Por contribuição e depoimentos de militares e de responsáveis que participaram em muitas dessas batalhas, não é? A partir também dos escritos, jornalistas, de entrevistas que fizeram, tanto serviu para ir buscar. E elementos que também vamos buscar a história da Angola, vamos à Torre do Tombe, encontramos muita coisa. Descritos, conforme falei, de militares sul-africanos, falaram muito sobre a Angola. Portanto, do ponto geral pelo conhecimento que temos. Agora, foi oportuno de fazer porque o tempo corre a uma velocidade incrível. Vamos ficando velhos e a nossa memória vai se perdendo, não é? Portanto, enquanto há muitos heróis vivos, vale a pena inausosê-los, falar deles, dos seus feitos, do seu papel na luta pela liberdade e também pela democracia. Este foi o elemento que me impeliu que me pediu a escrever. Aliás, eu, quando pensei em fazer este livro, isso é que vê, falo aí de batalhas e operações militares decisivas. Há outras operações decisivas que também tiveram lugar, que fazem parte de um outro livro específico que eu quero escrever e só não avançou agora por causa perdia as fontes que me podiam também auxiliar e fortalecer o meu conhecimento. Portanto, eu trabalhei muitos anos nas operações das fábula e tudo passava por mim naquele tempo. Planeamento, até levar a aprovação do ministro, do chefe de Estado-Maior-Geral, ou do comandante em chefe, e eu tenho que ter a mão do chefe de operações. Então, sabia tudo um bocado. Trabalhei com pessoas que podiam auxiliar, um deles era o Geraldo Paulo Lara, que falou, por acaso, ao fazer esse livro contactámos, mas já não foi a tempo. Eu dei a contribuição do Faceira, também do Faceira, do Geraldo Dalo, falei também com o Geraldo Chieto, que embora no Estado de Saúde dele não permita falar muito tempo, mas ele até acabou por profissiar o livro. Podia a contribuição dos jornalistas, o Ribeiro, que estava no jornal, o Arturo Queiroz, que desde sempre acompanhou, desde os acordos da Alvor, etc., esteve envolvido em todo esse processo, andava muito com o Agostinho, sobretudo. Ele até é uma enciclopédia nesse sentido. E cada coisa que eu peço ele vai buscar e tem, naturalmente, nos seus arquivos, elementos valiosos que acabei por colocar aí. O Zumbi, que esteve envolvido no começo até das guerras de 81, 83, 85, quando ele estava na cama com o comandante brigado, o General Furtado, também era comandante brigado, ainda era primeiro tenente, portanto, o Estado foi sempre Estado Majoral, o Zumbi foi comandante de frente com o comandante da região. Enfim, há todo um, há depoimentos que obtive de entrevistas feitas pelo Pedro Sebastião, o Berito de Sousa, também, tem, há de encontrar aí um escrito, por exemplo, do Oscar Cardoso, foi elemento da PIDE quando Portugal se apercebeu que o São José Lopes, que era o delegado da PIDE aqui, estava a conversar com a Rodésia para procurar uma independência aqui em Angola, foi enviado para aqui para desfazer esse complô que havia, portanto, havia, portanto, houve a intenção de se proclamar a independência abranca aqui, portanto, com o apoio dos sul-africanos. Uma espécie de Rodésia. Sim, até queriam proclamar em Maçangano. Portanto, vai encontrar esses elementos neste livro, que é um livro de grande valia. A história das grandes batalhas em Angola, ela, portanto, tem tempo. As grandes batalhas quais são? São aquelas que ocorreram antes da independência e depois da independência. Esta é a versão sua da parte do governo. A minha versão. Minha versão pessoal. Sim, mas não está aí a versão dos opositores militares de então. Que escrevam. Eu falo deles aí. Falo deles. Aliás, convidei alguns até para estarem no lançamento. Portanto, mas temos que mentir, os factos falam por si. Portanto, o que vivemos depois dos acordos são uma realidade. Portanto, vamos ofuscar, vamos deixar de dizer. Portanto, é altura de esquecer os agravos resultante dos conflitos que ocorreram em Angola. Perdoamos, mas não podemos esquecer, deixar de os dizer. O país tem memória, o povo tem memória, tem que saber. Portanto, é a minha visão, portanto, alguém que diga o contrário. Portanto, sobre a batalha do Cuando Cubango, do Cuito Cannaval, há versões? Não, essa versão que fala o Numba, não mandava escondido aí. Quem era o chefe dele até era o Abel Chigouco. Perguntei, onde é que ele estava? Ele estava aí como marionetes e instrumentos dos sul-africanos. Podia falar da Operação Zebra, que nós fizemos logo em 1990. Foi dessa operação que surgiu a proposta para negociar, em Bissesse. nós estávamos no Cuito Cannaval. O comandante da Operação era o general Dalo, que era o chefe do Estado-Maior. Eu era o seu chefe do Estado-Maior. Criámos várias ocupações. A ocupação principal era dirigida pelos ondados. Tínhamos outras, estavam em outras direções, no leste e também no sul. e estando lá, que recebemos ordem, porque os americanos apresentaram a proposta de se negociar e queriam que nós não avançássemos para a Mavinga, em direção mais ao sul, e propuseram nós pararmos aí no limite do Cuito Cannaval, porque eles iam fazer com que as forças da União saíssem do norte da Angola, por exemplo. Fizeram o tipo de propostas. No dia até que viemos para a Luanda e fomos atingidos, não foi diretamente, a explosão partiu o ouvido da Carlinga do avião. Viemos no Gulfstream com um, olha, com um falecido Gombit, faleceu também recentemente, e atirámos aí um Stinger. Qual foi a mãe de todas as batalhas? Aquela que considera ter sido a mãe de todas as batalhas? Olha, se tivesse ocorrido, se, a batalha de Tó, de Cabinda, de Cabinda, se nós perdéssemos aí, não tínhamos a Angola. É que ia haver então a divisão do território, como botuia tomar conta daquilo. Cabinda, o norte, passava a fazer parte do Grande Zé. E esse plano estava concordado com a intervenção dos estandes africanos que entraram pelo sul, pelo planal central e foram para Aluena para tomar as lundas. E depois dividiram aí o território pelo Pão. Não funcionou. Esse mesmo sonho que eu falei já vinha do templo da Baralanga, que era o sudoeste africano hoje, Namíbia, quando os alemães tinham este sonho. Houve confrontos diretos com os portugueses. Se for ao Kuangar, vai encontrar lá um monumento que foi erigido em 1915. É a memória dos angolanos e dos portugueses que tomaram aí porque eles queriam ter o limite do território para cá do Rio Cofango. E não conseguiram. Estes limites que hoje Angola tem atuais foram fixados só em 1926 e publicados em 1932. Portanto, os limites da Angola são recentes. Mas que tocam acabam por ser aqueles herdados da colonização. Porque Angola ia ter banana, ia matar, ia o Ponta Negra era Angola, chamado Congo Português, da negociação com o rei da Bélgica, é que deu lugar então àquela bota saliente do Cazón. Portanto, é contrato disso aí. É a história. Nós quando falamos da... Portanto, se claudicámos no Tó, tínhamos outros problemas. Tínhamos outros problemas. Portanto, considera que é a mãe de todas as batalhas. além daquela que o Tifangón foi decisivo aqui para suster toda a agressão que ocorreu e permitiu portanto, cada uma no seu nível. Mas aquela eu considero se nós perdéssemos aí, perdíamos tudo. Quando se fala da batalha do Ebo, falamos do comandante Arguelles de Cuba, mas dificilmente falamos dos nossos heróis angolanos em diferentes batalhas. Quem são os nossos grandes heróis nas diferentes batalhas deste país? Por batalha. Estamos a falar do Ebo, portanto. Se falarmos do Ebo, portanto, apareceu o Ebo Arguelles, mas quem estava naquela frente estava o Antônio Faceira, estava o Luiz Faceira, estava o Beto Traça, que era o delegado do MPLA no Quasas Sul, o Trocado e outros. Muitas coisas que escrevo sobre o Ebo. Fomos cá também ao coronel Trocado, que trabalhou comigo, ainda está em vida e pode testemunhar do Ebo. Podemos falar de que fã onde que esteve aqui? Dose, Dalo, Kianda, Carlos Edric, e muitos outros estiveram aqui, além da estrutura de comando que esteve lá atrás, já dá suporte da lição. Tem o General Chieto, tem o Icarreira, que era o ministro da Defesa, então, aí estava mesmo Bula, tinha também o Cois, o Monstro Imortal, portanto, apareceram só em 77, mas antes disso, o Vamos Aluena, tinha o Dajré, tinha o Dachdói, tinha o Vunda, o Liberdade, há o Liberdade, outro antigo, esse é o João Ernesto, é o outro, é o Liberdade mais moderno, mais novo, se formos, mesmo no Tó, estava o Brunito de Sousa, quem era o comandante da Evo, o Pedalé, o comandante de Pedalé, que era o Falcínio do Bolingão, que era o chefe do Estado-Maior, tinha o Enrico Gonçalves, que era o comissário, estava o Marcos Merengue, por exemplo, o Brunito de Sousa, Pedro Sebastião, o Brunito era comissário, era ter o comandante de esquadrão lá, de tropas, então, em cada um dessas, dessas batalhas, tem... Seus protagonistas, seus homens, seus homens. Na frente daquivalentava Zé Maria, mesmo antes, quem foi afrontar, em 74, quando incluiu os massacres dos mossecos, começaram aí, depois da morte do Pedro Benj, por ter dito Viva o Spínula, deram um tiro no restaurante, depois mataram um taxista, depois vêm-se a saber que eram problemas passionais, mas nunca chegaram para o barco. E aí começou essa confusão toda aí, quem foi parar isso? Foram os angolanos, estavam no exército português, que a partir de junho abandonaram, foram confrontar o comandante aí na fortaleza de São Miguel. Aí estava Nandó, estava Aragão, estava um outro, só o Chico Zé. Há empolhimentos nesse sentido que falamos. Então, cada um põe uma pedra nessa angola que é de todos nós, então não podemos cabotear. Aí o Quito, o Sábio Diz Quito, devolvido as primeiras negociações, os primeiros encontros até com os sul-africanos, Quito, Pedalé, Quico Arreira, Chieto, no Lubango, Pedalé e coisa no Saca. vai encontrar tudo aí. Estão alguns, estão em vida. Então, porquê que não vamos falar deles? Outros morreram. Morreram muitos jovens até. Quando falamos de batalhas e estamos a falar de homens, de heróis dessas batalhas, temos estatisticamente o número de pessoas que morreram nestas batalhas? Tínhamos. Tínhamos. não escreveu aí, mas não foi pouca gente, foi muita gente. Quantos angulantes morreram? Além das batalhas que eu descrevo como fundamentais, morreu também muito mais gente em operações militares, muitas operações. Portanto, muitas operações. Não posso dizer agora aqui da memória, mas, quando estava nas operações, tínhamos pouco cálculo de quantas pessoas morriam por combate, etc. E, portanto, também tínhamos que ter algum sigilo na divulgação dos dados. Porque tu, quando se morre, toca nas famílias em primeiro lugar, mas afeta o moral da tropa que está aí. Precisa de cuidado. Mesmo quando tu vais numa caravana, tu levas as caixões. Mas o soldado não pode saber que tem caixões aí. Na logística. Senão, medronta-se e não vai para o combate. É tudo uma questão de psicológica. Gestão de informação. Sim, sim. Quantos exércitos intervieram na guerra de Angola? No território angolano? O exército sul-africano, o exército da herança, os mercenários que vieram, tanto comandados por Sánchez e Castro, exércitos estrangeiros. Pois tivemos a participação do exército cubano já na ajuda tanto pela... Exército Soeirense. Os airense temos. Os airense são africanos. Essas são as armas que, na época, os Estados Unidos abraçaram, e também Portugal, abraçaram para evitar que o MPLA proclamasse a independência. O que a Angola nessa altura representava para as geostratégias de Moscou? Olha, bem, a União Soviética nunca colunicou nenhum país. Antes, pelo contrário, ajudou os movimentos de libertação. Tanto, e essa ajuda que foi requerida, tanto, não houve envolvimento do exército soviético ou do exército russo, hoje. Houve assessorias. Houve assessoria para a formação do... Eram para a formação do novo exército, do exército regular, no apoio e na venda do armamento. Tanto, o armamento pago do Cuba, que esteve aqui também. Aliás, começou a cooperação com Carlota. Carlota até foi uma... Era uma angolana que participou nas guerras da independência do Cuba. Por isso, me deram esse nome. tanto. O interesse vinha já do passado, das ajudas que o MPLA tinha e da formação que brindou a quadros angolanos da União Soviética. E que continuou até os nossos dias na formação. Antes era gratuita, mas depois do meu tempo já era paga. Estavam a ajudar o movimento de libertação a formar quadros prepará-los para poder na independência assumir responsabilidades. Foi o que aconteceu. Não só aí, como noutros países, do leste europeu também, da Alemanha, muita gente, da França. Quero ouvir o seu comentário em relação a esta questão. O posicionamento da Angola neste momento face à guerra da Ucrânia mais para o americano, menos para o russo. Quero ouvir o seu comentário. O meu comentário é que as guerras não são boas. E você podia me perguntar, mas quando é que vai terminar a guerra? O único que pode dizer que quando a guerra termina, vai terminar, é aquele que morreu na guerra, é o morto. Por que terminou tanto? O que estamos a assistir é uma questão de geopolítica. Há muitas versões, mas há outras que vêm sendo reveladas agora e que não são divulgadas a nível da imprensa e que levam muitas vezes a fazer juízes de valor, portanto, a valorar uma situação de conflito que no dizer do russo chama-se uma operação especial e outro chama-se de guerra. Mas, portanto, hoje há o envolvimento, quer queiramos ou não, a contenda está entre os separatistas de Donetsk, Lugansk e daquela região da Crimeia apoiados pela Rússia e temos a Ucrânia, mas apoiados por tudo, pelos Estados Unidos e pela Europa, quase toda, onde mandam os seus meios, põem dinheiro, põem recursos e que no fundo é um envolvimento direto em que estamos havendo entre a Rússia e a Nato aí. Não é outra coisa, mas no dia 29 de dezembro foi revelado, aliás, não sei se você recebeu isso, eu tenho, e posso ver para lhe mandar, em Lisboa houve uma conferência internacional promovida por jornalistas que vieram de lá e que divulgaram, denunciaram aquilo que estava a passar nem o que estava a dizer aqui, nos os rússiais. Portanto, a informação psicológica trabalhada que hoje é divulgada não traduz exatamente aquilo que ocorre naquela região. Guerra da informação. É a guerra da informação. Portanto, ela é distorcida. Agora vê o quadro, os comentários estão a sair nesses dias, nota-se que a Ucrânia começa a ter um revés, portanto, as tropas, e que já acontecia no passado. Os russos também divulgam os seus dados. infelizmente estão em um grupo dos amigos da Rússia, onde esses dados são passados, o que ocorre lá. Pela Sputnik. Esse conflito vem desde 2014. Claro. É evidente qual é o posicionamento do... De Angola. De Angola. De Angola. é de pedir às forças beligerantes para pararem com isso. Não vamos ao lado nenhum. E o fim é negociar. Não tem outra solução. Todas as guerras terminam com a negociação. Porque a guerra é a continuação da política, mas só com o emprego de outros meios. Violentes. Outros meios. Houve acordos que não se cumpriram e que estão a dar lugar essa confrontação. que afetou o mundo inteiro. E que uns mais apaixonados, outros menos apaixonados. Levem também a ter alguma cautela. Não queremos ser parte do conflito. E nós sabemos o que é que ocorreu aqui no nosso conflito. E sentimos o que é que aquelas populações, aqueles cidadãos estão a sentir. Muitos já fugiram de lá, das cidades, etc. Não estão na Rússia, ou estão na Vera Rússia, ou estão na Polônia, ou já estão espalhados pela Europa. inteira. Enfim, o nosso posicionamento é aquele que foi traduzido no comunicado que o governo, tanto, quase tempo que aqui o ministro Lavrov e na reunião com o Teto António produziram. Portanto, aquela é a posição. Vamos lá. Portanto, pediram que conversem e parem com a guerra. o grupo dos amigos da Rússia torce pela Rússia. não torceram-nos pela razão. Tanto, não é bem pela Rússia, porque no fundo, o confronto não está a ter lugar na Rússia. São as forças russas que estão em território que se tornaram independentes se sublevaram. Que é o caso do Ganssen. E que pediram supostamente o apoio da Rússia para os apoiar. Por que são esses cidadãos? São russos. A quem lhe foi negado a utilização da língua. Tem coisas incríveis que aparecem e que foram apresentadas em Portugal no dia 25. de nove. Mas não falaram disso. Estiveram lá responsáveis, políticos, todos os quadrantes. Não só portugueses, mas para ouvir aquilo. O que foi revelado. Ao ponto de ser cidadãos de um determinado prédio e falar em rússia queimar o prédio para as pessoas lá dentro. Isso para criar revolta. É o que vimos. Mas não é o que se diz. ter o um determinado prédio para as pessoas lá dentro. Então, por que eles não estão entrando. Mas é o que vimos, as imagens e os dados. Então, o nosso posicionamento, o meu pessoal é querer que, tanto com essa quanto possível, que termine esses confrontos e entre pela via do diálogo. Não há outra solução. Podia falar de estratégia, qual é o pensamento do russo ou o posicionamento estratégico militar do coronel. Podia emitir uma opinião, mas pronto, não vale a pena ir para esse caminho. Mas, no fundo, eles pertenciam ao mesmo país. Portanto, a Ucrânia foi constituída em 1923. Quem fez aquela república foi a Helena, que juntou a população ucraniana, que não era república, com o povo russo. Portanto, as coisas têm alguma origem. Mas, portanto, agoramos que o mais depressa possível encontre uma solução. Aliás, vi que há entidades a oferecer-se para mediar o conflito. Até o Papa Francisco falou agora nesse sentido. Falar das grandes batalhas e operações militar decisivas em Angola implica necessariamente, e já falou no seu primeiro livro, falar dos antigos combatentes e o tratamento que tenha tido no nosso país. No meu livro também falo disso. É necessário que tivéssemos uma atitude diferente. Portanto, o antigo combatente ou o veterano. Também ganhou 23 mil e quase. Não dá para nada. O governo quer fazer mais, mas também precisa de recursos. Mas é obrigado a fazer isso, porque todos quantos deram um pouco de si por Angola merecem muito mais. Não é aqueles que queiram que sejam agradecidos, não. Mas que tenham um outro tipo de vida. Ou seja, sejam vistos também de forma diferente. Produzem-se diplomas, mas que acabam por não serem implementados, porque os recursos não chegam para isso. Mas alguma coisa tem que ocorrer. Eu estive, por causa dos antigos combatentes, enquanto até ministro das Obras Públicas, visitei a Argélia e vi o que é que eles fizeram. Pronto, demorou anos. Eles também tiveram a guerra com a França, etc. E acabaram, ao longo dos anos, fazer coisas de interesse para os antigos combatentes, para os ex-militares. E nós também queremos que isso ocorra. No meu primeiro livro falo muito disso. Descrevo exatamente... Não fiz contas o que realmente aquilo representava. Mas alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita de maneira que esse quadro, que é desagradável, que os antigos combatentes vivem, possa, a seu tempo, ser alterado. Alguns, naturalmente, não estarão em vida para haver essas mudanças que sei que se deseja fazer e se procura fazer. Mas é uma questão de tempo. Portanto, não temos dinheiro para tudo. A sua reforma militar é boa? Não. Não é boa. Para quem deu tanto litro, não é boa. O que é que acha que a sua geração cumpriu? E que legado vocês querem deixar para a nova geração? A minha geração ainda não cumpriu o seu papel. Está a cumprir? Não. Não. Está a cumprir ainda. Pode dar. Mais um pouco. Está a dar. Está a dar. Outros continuam no ativo. Quer nas Forças Armadas, quer na diplomacia, quer na gobração. Estão aí. Quer no Parlamento. Também estão aí. Cada um de nós devem dar. Devemos estar no seu saber para cada vez mais melhorarmos a vida de todos nós. Gostarmos da Angola. Esse é o nosso país. Gostarmos do nosso MPLA. Aliás, eu já disse uma vez que o MPLA para mim deixou de ser um partido. É uma causa nacional. Aliás, tudo que ocorre é contra o MPLA. É uma causa nacional. Já contra um partido. Não há nada que tenha sido feito em Angola que não tenha a mão do MPLA. É preciso melhorar. Sim, estamos de acordo. Vamos melhorar. Mas é preciso dar tempo. Tempo. E tudo quanto desejemos melhorar passa por ter quadros de recursos e tempo para o fazer. Por isso, nós não desistimos. Eu não estou no governo ou no Parlamento, ou não estou numa embaixada, mas, pronto, eu contribuo também com o meu saber em outras coisas. Minha família está envolvida em projetos empresariais. Eu não vou dirigir a empresa, mas a noção que eu tenho de economia, porque aprendi um pouco... Por isso é que diz que não é empresário. Não, eu não sou. Apoio. Apoio a minha esposa, que é empresária. Apoio os meus filhos, que são empresários, mas eu mesmo não... Aliás, estamos aqui nesse meu escritório. Eu derruno para... Posso dar alguma conselha? Quer seja política, como seja econômica. Posso. Como é que estão as suas propriedades? Também, as que eu tenho são conhecidas. Portanto, nós temos família... Família... O ramo hoteleiro, o turismo. Está aí, está bem. Houve um período difícil por causa da pandemia. Agora tudo se começa a retomar. Foi um período crítico nos dois anos, onde tinha uma força de trabalho. Essa empresa de quase 3 mil trabalhadores hoje deve estar com 600 ou 700. Deve que mandar embora muita gente. As estruturas pararam. Pagar salários. Não há ingresso. Não há ingresso. Enfim. A nível da área agrária. Estamos na produção de grãos. Nós temos aquele projeto Viticula, que é um hobby de produção de vinhos, de licores e aguardentes. Aí também. Mas o que mais me apaixona é o café. Temos o café, onde, na verdade, surgiram os primeiros recursos que deram lugar para lançar um pouco as bases que nos envolveu hoje, envolveu a família estar na parte hoteleira e no turismo. Também estamos a produzir frangos. A maior produção de frangos congelados do país é também da minha família. Portanto, meus filhos, género, é que conduzem esse programa. Portanto, mas a economia, as empresas crescem porque elas regem-se por cálculos econômicos e só crescem em função também da dinâmica econômica do país. Aliás, muitas empresas fecham todos os dias, outras já fecharam. A economia tem que descolar. Está a levar o seu tempo, mas é uma luta como se fosse de contrários. Mas o objetivo é alcançar indicadores melhores que deixem algum conforto também, principalmente a nível da produção nacional. E há as forças grandes. Ainda disponível para a política ativa de direção do MPLA? Não. Se o líder do meu partido desejar, conforme disse, estou sempre disponível. Sou militante do partido, pago as minhas cotas, milito do meu comitê de ação. Portanto, quando há reuniões do Comitê Central estou presente, mas acho que tenho mais tempo. Daí a razão de ter mais tempo de poder escrever também. Reafirma que a sua relação com o Presidente João Lourenço é uma relação boa? Não, eu não tenho. Só sei dizer ao contrário. Se tivesse que fazer uma pergunta, qual seria a pergunta e a quem faria a pergunta? Não sei. Podia fazer muitas perguntas, mas como já as fiz, mas não as faço em público, não é? Podia fazer perguntas relacionadas com a vida econômica do país, das questões ligadas àquelas que me preocupam dentro do partido. Podia fazer perguntas, mas cada uma delas teria de ser o seu momento. Porque todos nós somos contribuintes para o harmonizar das coisas, o melhorar das coisas. Eu não posso estar a apontar o dedo ao ar quando eu também sou partíssimo e faço parte da história desse país. Eu posso fazer perguntas, os outros acabam também por perguntar. O que eu quero fazer são feitas quase diariamente pelos meus filhos e não perco o tempo. e quando fico horas ou minutos a falar com eles, a explicar coisas que eles ainda não perceberam. E que acham que fizemos mal. Se tivéssemos feito mal, não se tinham formado sequer. Nós temos o direito de me questionar como pai, mas temos de saber de onde nós viemos e o que fizemos para pagar a formação deles. Enfim, há todo um discurso, Zé Rodrigues. Portanto, eu ficaria aqui no abstrato. A sua reputação defesa até a morte. Defendo princípios, valores, tenho orgulho do que fiz, do que faço. Também me arrependo daquilo que eu fiz mal. E o que o tempo permitiu corrigir porque eu não sabia. Aprendemos. Aliás, aprender deve ser uma constante na vida. Mesmo aqui vou aprendendo consigo. Agora, não aceito é que valipendia a minha imagem. Mas isso não. Isso não. Isso não. Vamos lembrar do lançamento do Livre-Ed. Portanto, dia... Dia 10. Dia 10. Estará disponível para os... Tem o programa. Tem o programa. Felizmente, queria ter lançado este livro no dia. Até estava pronto. Pouco antes das eleições. Mas, depois, houve alguns atrasos. Também entendi que era preciso corrigir algumas coisas. Achava que não estavam bem redigidas. Isso levou-me até a ter que me deslocar a Portugal. Lá, a editora, para fazer acréscimos, sobretudo, para melhorar. Mas ele ficou pronto. No mês... Todo mês de dezembro já estava pronto. Entretanto, o barco que devia vir é que se atrasou. Queria lançá-lo no dia 3. Ou seja, um dia antes até da... Fazia ajustes. Tudo isso é consequência de 1961, do início da luta armada. É consequência, também, do 15 de março, que se desenvolveu em todo o norte, sobre a eixo da UPA, e que obrigou a uma reação contundente de Salazar, e que mandou milhares de tropas para Angola. Enfim, tudo isso abordamos esse tema. O livro já chegou a Angola. No dia 10 vai estar aí para ser posto, ser apresentado, e também para a discussão das pessoas que quiserem comprar. Qual é o retorno que teve, do ponto de vista de reação das pessoas, no primeiro livro? É positivo. Como é que as pessoas reagiram? É positivo. Claro, são várias outras que morrem comigo, portanto. Eu também sou detentor de segredos absolutos do Estado. E não são para ser divulgados, portanto. Mas o que eu escrevi, é o que escrevi. Ocorreu-me na altura. Muitos segredos escondidos? Todos nós temos segredos. Deixa de ser de segredo, se eu lhe disser, não é? Portanto, o segredo é segredo. Obrigado. E assim termina mais este programa Café da Manhã. Hoje o meu convidado foi o General Francisco Egino Lopes Carneiro. Estivemos aqui para uma longa conversa à volta das suas obras e não só acerca também da história deste país. Voltamos para o próximo programa. Despeço-nos a Rodrigues e a Miguel Correa. Obrigado. 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 Obrigado.